Vai filhão! Vem aprovado no final, vem aprovado no final, vem tá de fila, vem tá de fila Humilhei, te humilhei, eu fui ensaboado, humilhei É o Bop! Já avisei que vai dar merda isso Fica, fica safe, fica safe Não dá, não dá, o Lodo já era, o Lodo já era, vambora, vambora, tá quieto, vambora, vambora Cagão sem exceção É o time inteiro rapaziada 1 1 2 3 Que velocidade é essa Júnior? Minha nossa senhora, por que estou nessa velocidade pouquinho nesse carro, hein Júnior? Botou a pelada, tá aqui, botou a pelada É rapaziada, a Dandão tá aqui realizando um, né, ô cara, pra quem me acompanha e sabe Ah, tu é tudo Não tá tudo Caraca, tu é f*** Hã, vambora, 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 vambora Você é retardado, por acaso? Eu tô doente mesmo. Não, doente é tu da mãe. Entendeu? Embaixo de mim, embaixo de mim. Na porta. Ok. Fora do chão, porra! Não, não, finaliza, não, não. Porra, pelo amor. Aqui, essa... Lá embaixo, outro aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Olá, olha lá. Vou, aqui, vou, aqui, vou. Ah, eu vou te botar o dentro do teu, rápido. Peraí, vem cá. Cadê o mago? E a Guira? Tá aqui na minha mão. Ah, eu botei o dentro do rápido do GPI. Ah, foi, foi. Ninguém mata, é sem ral. Aí, é que não é de nada. É de nada, é de nada. Embaixo de você na direita, velho. Mas não sei se ele tá aí. Pula mim, pula mim, pula mim, pula mim. É um garoto. Vai, filhão! Ah, meu amor! Eu tô cego! Eu tô cego! Eu tô cego! Dá um daninho, dá um daninho. Dá um daninho, dá um daninho. Dá um daninho, dá um daninho. Tá, vamos. Toquei, toquei, toquei. Toquei de boa, toquei de boa. Eu tô cego! Eu tô cego! Eu tô cego! Eu tô cego! Get over here! Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo. Peraí. Quem é que eu finalizei? Boa noite, rapaziada. Live on. O Bravo chegou, rapaziada. Amar, bom pro Nandão. Vai ter vídeo de vídeo que eu clipar aqui. Boa noite, rapaziada. Live on. Clica no link que eu vou deixar aí em cima. O Bravo aqui, ó. Foi, foi, foi. O Bravo chegou. Cola, eu vou abrir esse... Ah, eu não fui, velho, eu acho, mano. Ele rachona não, não. O leão vai ser assim, ó. Toma, Tony! Toma, Tony! Vai, leão, vai, mamã. Vem aqui, leão, mamã. Vai! Ah, pai! Vai, Tony! Toma do cadê aí! Toma do cadê! Não tem o que eu tolo! Vem, aqui, eu vou estimar ele, ó. Vou estimar. Aqui, ó. Eu tô meia de você! Eu tenho medo de você! Arré a mão da minha cara, arré! 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 Arré, vã, vã, vã! Vai, vã, 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 vã! Fou cair! Pais! Alô! Cadê os pica de grilo? Marca, pode marcar aí Marca, não sei cadê a vila Não vai chegar lá Boa noite, meus Cudiapito, boa noite, bom dia Boa tarde, fala Rogerinho, o pica de grilo Opa Valeu, Rogerinho Dez, obrigado, Rogerinho Cudiapito, boa noite Bora, Rogerinho Meu querido, meu amigo O brabo chegou Salve, Edson E aí, meu parceiro Salve, Arlan E aí, Paulo O brabo chegou Depois vamos abrir ele E a dedada Hoje vai ter dedada Bora, jogando o Zinho e o Felipe aqui Pra começar Vamos que vamos Dele que dele Já chega deixando o like Quem não deixa o like é corno Ai, hein Bora Bora, bora, bora Não, não sei Faz três de dia Três de noite Seis horas De dia tá dando bom Não, não, não Nada, dá mais de seis Na real Dá mais O áudio do Pedro Deixa eu baixar Seu covardo Boa noite Exclamação PC, rapajal Se tu quiser saber do PC Exclamação PC Bora aqui, bora Rapaziada Ó, o Jorge já chegou Estralando nas estrelas Boa, Jorge Boa, Jorge Jorge da borracharia É, o Jorge da borracharia O cara que tem de português É minha live É sério Ah, eu também O Jorge de Portugal Vira, vira, viras Ou não Vira, vira, viras Ó, tem um balão aqui já O vagabundo O PSX Chegou, Nando Já já vou mostrar o brabo Já já vou mostrar o pica de grilo Compre aqui um Uma caixinha daquelas Não, uma caixinha daquelas Pra nós descobrir Ah, então tá Não, é que eu pego outro Tá, então pega um banchinho Não, não tem ninguém Valeu Henrique Obrigado pela 75 Obrigado Henrique O Henrique, o Miguel Ferreira Só os brabo Nas estrelas Olha aí Kelvin Cara, que isso Agora o povo Depois eu agradeço Tá, rapaziada Segundinho Boa Caramba Não tem nada aqui Peguei um gol Ah, vou soltar aqui Ninguém Vou pegar o caminhão Lá, pega aquele caçado ali E aí, rapinha Qual que é a boa Qual que é a boa, rapaziada Tem um ghost aqui Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Ah, eu joguei errado Não tem secreto, vem Vou na manhã Vou pegar o balão Sei lá Não vejo Deve estar indo na loja Na loja Os dois Já vi embaixo Ali Outra pra baixo Lançando concussão Não tá bangado Não vi mais Eu não fui Tu salvei, hein Ah, tomei Perdão, só um pouquinho Eu vou ter que descer aqui, tá? Ó, tá me morto Isso Tô duro aqui Não, não, não Calma, calma Desce que eu botei a taqueria Botei a taqueria Atenção Deixo um aqui em cima Mas desce, deita Ah, mano Puta, não deitou, cara Puta puta Tá me ruxando É, não Não, tô tomando Vou de abrir De outro Derrubou, boa Tá outra aqui Outra aqui Ah, nem sei Mas deve ter deitado Ai, mano Tio aqui é muito lixo Não, não saiu não Quer tido ou não Meio teu amigo Não, não saiu não Não ta voltando vonta De nada De nada De nada De nada De nada De nada Desce 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 De nada Desce Desce Pega um loadout aí Morreu Já já, nós vamos tirar o selinho do play Será que eles não vão Melhorar o gráfico Tirar esse amarelão do mapa E aí Will, salve a mãe Rapaziada, o play chegou Chegou, tá a caixa aqui Abrir ou não abrir? Ou não dar pro cara? Eu vou abrir, né rapaziada Pelo menos pra mostrar o play Os controles Aí depois eu fecho E azar, né Chegou Vai Pegar essa interrogação aqui Quando vier é um castão Ah cara Cara, eu joguei no controle Por questão de desafio Se no arzone 2 não tiver em assist Eu volto pro mouse teclado, né Tá ligado? Ah, o arzone 2 tiraram em assist Eu volto pro mouse teclado Mas ganhei assim de aporte Boa, chuchu Uuuuuh A gente tem que chegar de zona segura agora A gente tem que chegar de zona segura agora Tô vendo Tá safe? Tô Boa É dentro da casinha ou é atrás? Estudou? Calma aí, eu vou ver se eu pego Lá no fundo Tá, um já vou derrubar aqui agora Não foi O outro eu não sei cadê Cadê o outro? Jum Boa Boa Vou pegar o Lu daquele cara rapidão aqui Vando sem combustível Voltando pra rebatecer A escata vindo a pena Vindo a rua Marca Vão vai Olha só Não, não, não Não, não Não, não Chega de outra coisa É PQD? Não Estão vindo já Eu tô marcando aí O outro tá no fundo Pega a coro, tô chegando aí Cinco segundos pra mim matar esse cara Lá no fundo Já subiu? Não Tá, eu pego Tá, deixa ele vir Não vê Ah, tá aqui Não, não Agora Não É o balão Oito Boa noite E aí Daniel Mas já comprou a sua Diego Ou só tá falando aí Já mandou o número? Mas em quatro dias Em quatro dias vendeu Quanto já foi vendido Diego Diogo Quanto foi vendido? Vou pegar o balão Valeu Felipe Valeu Valeu 75 75 BOMBA NUCLEAR A CAMINHO Solicitando reconhecimento diária VANTE INICIANDO VOU A BOMBA NUÉBOLA 5 Ficou armado Não, tá, Diego? Acho que não tá Perdeu Perdeu O mochão Tá meio adiantado Olha O marco ele não abriu o pqd Aí tá morto Morto Até daquela pedra lá Ensaboadinho Aqui, essa aqui Joga teu bante Bante aliado no céu Ai, tava tomando esse cara da casa ali Pode ser Pegar até embaixo Tá em cima agora Olha, eu tô mirado Tô iluminado Tô mirado também Tô chegando Ah, tem cara de cilados aqui Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ah, não deu o 2-1 Mas ele... Pode ser o amigo do cara Aquele lá Tô vazando aqui Vou pegar aquele breguinho lá Já era Deixa pra lá Esqueci o dia O play chegou, tá rapaziada Tô com ele aqui Vou abrir, tá rapaziada Vou abrir Vou mostrar Ah, e pá Depois eu boto no lag de novo Botei no silêncio mortal Entrei aqui Ó, o carrinho aí Ó, vai na loja Eu tô... Eu tô de gosto Ó, desceu Ele vai pegar o balão Ou o caminhão Não vi, cara Nem eu botei Pegue essa caçada aí Só pra dar aqui mesmo Que mãe É, né Tô no meio da safe Vou subir aí Foda-se O vídeo tá aqui a L Fala, Dan E aí, João Já, já Olha, tá rapaziada Descerinhas Compartilhamento Bora que bora Rapaziada Rapaziada Desclamação notify Deixa o like E não deixar o like É corno Ué Que isso Que isso Que isso Nossa, rapaziada Que isso Só pra lá Eita Bora que bora E aí, Dan Qual que é a boa Tudo na paz Aqui Vai pegar o balão ali Não, ele vai pegar o balão Cadê Aham, ia matar o cara Mas daí Oh, foi Ficou bom, né Nada que ver Ah, ele tem o bote Aqui, olha lá Outra Seu camper Bota, Lixe Dei muita bala No cara ali No balão Que acho que foi Aí também Põe de muito longe Foi um tiro só De longa Aqui, pegou o carrinho Desativava Desativou Cara, eu vou jogar um ataque aéreo Calma aí Que eu vou carregar armas Não adianta nada Tatei Tatei Vai Não consegui finalizar Vamos voltar ali Pô Eu vou todo com 30 balas Só Fala, Maurício Vou lutear aqui Vizagem de munição Tem caixa aí Que isso Claro Um grande salve Um grande abraço Pra Elosia e pro Heitor E pra ti também, Fabiano Tamo junto, meu querido Soldado de mim por perto Aí, ó Subiu Boa Caralho Caralho Quero mesmo trazer munição Ô, bravo Tá munição? Já deu a opa aí Não, munição não Me trouxe Deixou munição Deu de 25 Tô com um peito Só na arma Vem me trazer munição Ô, bravo Um grande salve, hein Como coloca Os filhos de apoiador Não dá, não dá Pelo Pix Não tem como Anderão Boa Um grande abraço Pro Aloysio E pro Heitor Tamo junto Isso aí Essa roleta Não, não Tu vira apoiador E tu tem direito De rodar a roleta Ou manda 250 selinha Vou pegar aqui Essa outra caçada aqui Aqui atrás Aqui atrás No meio da rua Marca Lá, ó Um tiro Derrubei Conseguiu finalizar? Não tô vendo ele Não, eu tô no tiro Ah, eles estão fodidos Caiu Ele tava tentando Com alguém, tá? Lá dentro da casa Cima do morro Cima do morro No carro, lá, ó Movendo posição Tem 47 balas na arma Tá, estou rei Só com as caixas aqui Relaxa, relaxa Não, não Vai, vai, vai Vai, mandando bala Tu tem arma Calma aí, tô longe Boa Car de munição É isso mesmo? Não É, foi isso Tô com 47 balas Tem bala, a gente fez eu? 47 também Tá, vamos Um, muito aqui Tem 47 pra encher o pente da minha CD-25 Opa Ah, mas que passação de fome Tá, município A luz acabou Vamos para safe Ah Ah, mano, eu não vou na loja não Vou pegar aquela caçada aqui Fala, maninho Marca essa caçada aí, Felipe Não, tem baixo Não precisa marcar Não precisa marcar Tá sozinho Não, pegar um vant aqui Vem cá Vem aqui Não, um vant Cuidado, hein Eu não tô olhando pro lado Se tiver na casinha Por que amor Vai Ó, pegamos o balão Pegamos o raio lá Não Ah, tá, tá, tá Pode ver Não, na moeda tem Na moeda tá Tem um no morro da direita ali, né Se nós matar essa caçada A gente ganha o jogo Não, eu tô no mídia Ó Eles não tão em cima Então, ele pode tá lá do outro lado Então, do outro lado Eu subi aqui Não, não, não Eu vou por aqui Ah, tá, tá, tá Não tô contigo Não estou contigo Aonde? Vou Tá, agora é aqui Cuidado, abre a porta Tá lá no fundo Se abrir a porta Eu rasgo Tá, fica aí Tá, tá, fica aí Lançando concussão Não bangou Não bangou Vamos ver se bangou Tá, 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 fica aí Tá no quartinho, ó Tá no quartinho esquerdo ali Deitar em cima, cara Não Nossa, mina, 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 mina Minha pra mim Minha pra mim Sai, sai, sai Isso, isso, boa Cuidado Fechou a porta Meu Deus Tá deitado ali, é isso mesmo Tá aqui Um doido em vida, um doido em vida Outro lá de fora, lá de fora Lá de fora Pulou, pulou Vamos pegar os loot Vamos subir agora, vamos subir Pode subir, pode subir Pode subir Tá em cima, cara, eu acho Não, não tá, cara Tô louco Não, tô discutindo com o cara caminhar, porra Aqui não tá, tudo nosso Subiu, subiu o teu lado aí, cara Boa Não, ele subiu aí agora Tá pra ir no balão E do balão pegar o prédio Ah, não, prédio Dá pra ir no balão, dá pra ir no balão Dá pra ir no balão, dá tempo Então vamos, então vamos Aí leva Lá daqui, olha o prédio, né Não, vamos aqui, ó Aqui, ó Não, não é esse aí, não Não, lá Vamos tomar tudo É lá naquela Lá naquela ponta, lá, ó É lá naquela ponta, lá, cara O teimoso Ah, tá, tá, tá Não, nós vamos tomar É lá onde é que eu falei É lá onde eu falei Ah, ah Não, não é aí, é aqui, cara É aqui, ó, cara É aqui, cara É aqui, teimoso Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é que eu Ó Ai, vai tomar ataque aéreo Vai tomar vale de todos os lados É lá naquela ponta Ganhava e depois pegava o morro Meu Deus, cara Meu Deus Bora Ô, Darlan Valeu Opa Ô, Amandio Obrigado Não é cá, irmão Ele vai morrer já, já, cara Valeu Obrigado, Amandio Obrigado, Victor Ó Valeu Valeu, Xuxu Obrigado, Ricardo Ô, Marco Obrigado Dá pra eu ir compelando longe Ô, João Obrigado Vou te esperar Dá pra eu ir contigo aí Qual é que é Não é aqui assim, cara Tá, e tu pode Tá ligado Aí, a caixa Cadê o Lodo Já foi Tem lute aqui em cima Ah, boa Vou cair Não, era lá, cara Cara, eu acho que tem cara que bate Tá Tá, tô armado Tem bala de fuzil um pouquinho Se sentiu Não Não, então tá Desce Tá, não, não Pode ficar Desce aqui Tá aqui Já ouvi Aqui, ó Ele tá aqui Barulho de madeira Ou vai surtar do teu lado Mas ele tá aqui Eu tô deitado aqui Vou esperar pra ver Qual é que quinha Eu não sei Não sei como fazer Parkour aí Opa, também 47 balas Eu vou pegar os caras de lá Vindo do bagulho Tá Eu tenho 47 balas E arma de perto Eu vou colocar aqui em cima Eu vou colocar aqui em cima Segura, segura Eu derrubo o cara lá Tá Eu vou adiantando por aqui, ó Subi aqui, né Tá ligado Se tu ouvir, tu avisa Olha, mas não Já ouvi bem onde eu tô Bem onde eu tô embaixo Cara, eu vou pular aqui pra aqui É, por aí, meu Sai Não, não, eu não vou Ah, não Atira Boa Meu Deus do céu Entendeu A direita lá Até da árvore aqui, ó Derrubei esse Não consegui finalizar O que é caralho? Porra O Felipe é teimoso, cara É teimoso Dedo no like também Vai tomar no rabo Ai, meu Deus Boa, Will Não, tava certo, não Não Tava certo Porque deu tudo certo Entendeu? Não, não, né Bora Bora Deixa eu me divertir aí, cara Mas só de se divertir, né Valeu, rapaziada Fechou muito Fechou muito pra nós ali Fechou muito pra nós ali Rapaziada Nandão tá Nandão tá fazendo um Nandão tá fazendo uma ripa, tá De um PS5, tá bom, rapaziada Estamos aqui, ó Estamos com 76 números, tá Vou dar um PS5 aqui 77, agora foi vendido mais um Tá Quem quiser participar, rapaziada Digita exclamação ripa E chegou o brabo Eu só não sei se eu abro Se eu não abro Rapaziada, eu vou abrir Tá aqui, ó Chegou o brabo, né O pique de javali Não É que é pelo pique Não tem Não tem seu de apoiador Chegou o brabo Cara Eu vou abrir, tá Eu vou Mor Me acusou uma poquinha Depois eu colo de novo, tá Vou tirar o laca aqui Tá Vamos abrir o brabo Vamos ver o que vem dentro Que nem eu sei Tá, rapaziada Eu vou tirar o lacre aqui Mas lembrando que o Tá, eu vou cortar aqui Aza Lembrando que o Play é novo Tá lacrado Isso aí é novo É lacrado Deixa eu botar no jogo Quem quiser participar Aclamação ripa Tá, rapaziada Abre isso aqui Pesada, hein Tá Já vou botar a caixa dele aqui Ó O bichão é bruto Tá Nossa, minha Caixa Bom Ó Todos os lacres Aqui, ó Lacradinho O controle Controlição Bravo Os cabos, né Manual Sei lá O que que é isso aqui Ah, pra botar ele Pra botar o play ali Só um pouquinho, Felipe Não pula, tá Felipe, tá ouvindo? Bora Bora Pode marcar aí Ah, padrãozinho na vilinha lá Não, falei pra tu Era lá, calma Ah, era lá Porque deu sorte Não, mas era onde que fechou Sonha que se eu pulo lá em cima O cara não mete Atacar a hélio, entendeu? Sonha É, né Ah Vou sortear o caneco Meu caneco já é teu Meu caneco já é teu E o Só esse teu Canequinho murcho aí Bora Já vou terminar de Tô indo Não Não Já vou mostrar o resto, rapaziada Inclamação ripa Quem quiser ajudar o Nandão Lacradinho o play Ah, eu tive que pegar as duas criadas armes do jogo, né? Tá, deixa eu... Apinei tudo, irmão Já vou agradecer, tá, rapaziada? Valeu, hein? Não é lacrado mais Para de abrir do game Temos um fiscal aqui de lacre Aqui agora Como faz parte do meu apoiador Pelo Pix? Ô, Sandrão, exclamação Apoiador, meu querido Exclamação apoiador Exclamação apoiador, meu lindo Se perder, já era Vem, sai essa briga Você não mostrou fraqueza Você vai errar Bora Ah, faz aí, Welton Tu viu já cartava aí? Meu Deus Vai Bora, rapaziada Vamos terminar aqui de abrir Dedo no like, hein? Bora Vamos lá Terminar de abrir Ô, bravo Já caiu Gabriel Henrique enviou Ô, Gabriel Obrigado pela 75, meu irmão Valeu, Gabriel Vou guardar tudo, né? Obrigado E tá aqui Ô, pique de java ali Vamos lá O bichão é bruto, hein? Hein, rapaziada O bichão é bruto, hein? Puta que pariu Entrada USB Obrigado, Alisson Obrigado, Alisson Tá aqui, rapaziada Não aceita gritos Aceita tudo Até uma mamada Obrigado, hein, Gabriel Obrigado pela 75 Obrigado, Alisson Tá aqui o brabo Vou botar no pezinho ali Pra gente depois começar Tá aqui, ó, rapaziada Doideira isso aqui, hein? Tá aí, meu colhombo aqui Obrigado, Alisson Pra que que é isso aqui, rapaziada? Pra que que é isso aqui? Pode ouvir Bora, mano Alô? Só marca aí Ah, pra caçadinha ali, ó Bora, bora Bora, vai dar boa A gente deu ruim Pra caralho Bora Tem cara ali Já olho Eu vou matar esse cara aqui Não, não Ah, que maneira de errar o tiro Bora, bora Tá vendo alguém contigo aí? Nada Nada? Não Ó, Lodos, 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 Lodos Ah, vai, vai Caralho, nunca mais Só um pouquinho Ó, carrinho aí na frente Ó, lá, punha da arma, punha da arma Ele não tira, você tem uma bala Vem, vem Tá lá ainda Uhum Um de vida Um, outro aqui comigo O outro aqui Outra por aqui Eu vi, tá aí em cima de mim, eu acho É, aham, é um Tá lá de loadout, soldado Tá lá de loadout, soldado Porra, soldado Coloquei Coloquei, Roger No comentário fixado Comprei com o leite aqui Comprei com o leite aqui Ah, boa, boa Vou rodar o dinheiro Dropa o seu, dropa o seu Ó o dinheiro que eu pego aqui, ó Na janela Ver se deu agora a bocadinha de leite Tem cinco play do Cinco play no chão Tem três taxas lá também Tem aqui um drone Aqui ó Já me viu Já derrubei Um ali Tô indo Lançando o concurso Não, não Vamos ver o dinheiro E o fome que eu dei Desse cara aí Ah, tem caixa Que ele precisar, ó Caixa grana Não, tem não Vou pegar a ribaça Dropei munição Vamos ver Vamos ver Ei, Badu Badu aqui, Bruno Eu não vou ligar o videogame Rapaziada Quanto tempo tem que diga Nenhum, eu joguei desse Ah, então tá só Não, não vou nem ligar Não, não vou nem ligar Já deslacrei ele Mostrei pra rapaziada Botei na minha bancada ali Dos stories Ó Tô indo Lá na frente Já vi, ó Branco Ó, ele tá de sangue frio Lá mesmo Verde aqui Que eu vi Oito balas na arma Agora que eu vi Os armandones Bande, tô de gosto Ainda vem aqui, ó Derrubei esse Acabou minha bala E aí Não sei Estonou Tá, tá de baixo da ponte Tá, tá de baixo da ponte Tá, tomou Ele tomou E aí, não sei se foi Não, não Eu acertei Com a munição no chão Caixa Ok, um equipamento É os guris, né, Michael Caixa de suprimentos na área Mas que eu vou local Ó, caixa é o lado de suprimentos Se quiser, lá Boa, vamos Inclamação apoiador Bora, rapaziada Depois eu vou Caixa de loadout Bem aqui, ó Aqui, comigo Na minha frente Botei barreira aqui Não quero Vai Vai Tá de sniper, tá? Uhum Se eu botar, eu quero eles lá Bora Ataque de dispersão Aliado, chegando Ah, e um aqui, ó Ataque aérea de precisão e inimigos Cuidado Ataque aérea de precisão e inimigos Cuidado Me lasquei O cara me conquistou O cara me lasquei O cara me conquistou Já vou agradecer as coisas aí, rapaziada Nem peguei o bagulho Ah, tá pegando aí Não sei, pode ter PQD Não sei Não sei Já pega o outro vant Eu tô com o balão aqui, tá? Tá Já pega o teu Eu pego, dá o dinheiro Dá o dinheiro A stun quicou E caiu, bateu na cabeça do cara Já, joga o balão aí Joga o balão Fala, Claudio Fala, Claudio Eu vou no outro balão ali, ó Deu de balão, balão Ah, cara, minha live caiu Como assim, cara? Ah, não, caiu Tô indo, hein Vou pegar o loot dele Ah, não, quero ir Nem sei essa de Bill Que tão falando aí Aonde, Felipe? Não tá mais não Não sei, já matou Pega cá, TV Station Vem TV Station Isso aí, só a gente tá, eu quero Rapaziada Rapaziada, quem já deixou o like Manda um salve no chat aí Que não mandar é corno Eu não sabia quem já deixou o like, rapaziada Tá sozinho Covarde Matei o cara Esse dia o cara me chamou de covardinho É a maior ofensa que eu tive Falou com a voz fina ainda Covardinho Ah, Ricardo E aí, Mazinho Ah, só a luta Ah, tô por cima Só na bocada aqui Rapaziada As notificações aparecem no intervalo, tá? Eu desabilito na hora da play Se não, eu não consigo jogar Não consigo ler o chat Não consigo agradecer Se eu lhe direi Não consigo fazer nada Embaixo de mim Eu tô Não, Gonoréia não foi nada Gonoréia foi suave Fazer dinheiro pra um bot Eu vou ali no Naquela caixa ali Pra ver se tem um Por causa de colete Que não quer Aqui ó Aqui ó Derrubei Só não consegui finalizar Tá caído ali na tua frente Nem em cima É o Gustavinho Ficou debaixo de mim Lançando concussão Tá caído sozinho, cara Ah, mano Tem o dedo no rabo dele, cara Não tem caixa de munição aí, né? Então vamos ali na rua Matei o cara que é assim Matei o cara que é assim Eu vou, não Ah, tá Não, mas eu quero que é a munição por causa das bombas Eu vou aqui no coisa Ó, lá na Na arminha Bora Boa noite, Claudio Salve, salve E aí, Claudio Tarei do Nando pra vir cá Tava atingindo Ah Não tem que põe nada Não tem que põe nada Alerta vermelho Putz, tinha que pegar Ah, não Os cartões estão de blowout Ataqueira, alerta Então vamos ali Vamos lá olhar então Manda alguma rotulada Buenas noches, hermano Hermano teu E aí, Gabriel Mano, esse mato aqui é muito bizonho Vou pegar o raio aqui, vim Como together, Gabriel Outra nova zona segura O cara está se aproximando Vamos pegar um band, vim Vou dar o dinheiro Drop aí, mano Boa noite, vamos ali pra graça Estamos juntos Bastante grana Vou jogar até aqui, Felipe Cara, vamos fazer duas horas e meia Uma hora então Fazer mais umas duas horas Uma hora e meia Eu fiz seis hoje Mais duas hoje, tá bom Oito horitas Chegar mais perto do balão Ah, joguei aqui Porque aqui é foda O meio dessas coisas Ó, pingou Aqui, ó Tá na frente Eu vou lá Tá lá perto do Do bunker Vou chegar rasgando já Ó, metendo um Não, não Metendo aquele bagulho lá De não enxergar Tô vendo aqui, ó Vem cá Tá comigo? Tô Já saí na hipada, hein Tá aqui, ó Pode ter outro, hein Comigo Tão dois Ai, são dois Mas tu nem viu que era dois, rapaz Tomou um fumo aí Que não sabe nem o que aconteceu Cara, aqui é horrível Cara, aqui é horrível, né A gente morre que nem Esse cara morrendo aí Vamos vazar Descer aqui Tá, vai, vai Já pulou, tá aí? É dois, é dois, é dois Tá no guindaste Tô descendo o corredor aí Ah, me viu Tá bom Só que fica mirado É uma espiradinha Ah, mano Toma de confusão O seu companheiro entrou no gulag Ele pode remobilizar se sobreviver Dançando granada O seu companheiro perdeu Ele não tá mais com a gente Se eles te matarem já era Dá um jeito Vai, tira, inimigo Tomei do outro agora Não, não, silêncio, silêncio Tá, tá, só pode ir, só deixa eu ver Olha, tamo tomando, tamo tomando, relaxa Tá aqui o PQD, ó, tô vendo o PQD chegando aqui Pode vazar daqui, Felipe, se não... Em cima de mim aqui, tá carregando arma, tô ouvindo Não sei, acho que tem Não, não, ele desceu, foi lá pra loja ali comprado, ó Tá aqui um, eu vi Não tem visão Ah, tá lá no high, no full high, ó Esse aí derrubei, tá Tem um no full, né Matei também, relaxa, foi, foi, foi Já tô lá, decodindo esses caras aí, Felipe Deu no like, rapaziada, Junior, bocadelo de leite Minhas granadas não recarregam mesmo com a habilidade equipada Isso, eu... Ai, tomei, ó Dá aqui, ó, desce de ação, sim Lá daquela arma Fui de muito longe Não, é o avião Vem Aqui, ó, onde? Lá, lá embaixo, lá embaixo Lá, lá no balão Lá, decidi onde eu fiquei, cara Se eu subir, tem que subir aqui Tem que subir agora, então Eu tô sem granada, assim, não Tá na mão É dinheiro Cuidado, dois skins, hein Vou ir daí, contigo, vem a frente aí Aqui, dá, até, 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 hard Um de vida Fimado, né? Fimado, né? Fimado, né? Fimado, fimado, fimado Ó, aí Fimado, viu? Fimado, viu? Cara, eu vou marcar esse cara lá de baixo Daqui de cima mesmo Não, eu vou ir ali Eu vou descer as armas Tá, tô vendo aqui Abriu a porta aqui Que bom, hein? Olha só Não, tá bem na sua porta Timo de mim, timo de mim Se o melhor pra mim, tu... Subiu a escada Tá telhado, tá telhado Ele vai descer Ele viveu, amigo Não, é outro Embaixo de mim Cara, eu vou subir Onde? Cara, é muita gente, cara Cara, mas pra mim pegar aquela ponta E segurar ali, ó Peraí, ó Vem cá Vamos ali Me dá a cover, tá? Você me dá a cover Aqui ao redor Olha aí E essa conclusão? Ó, lá pra baixo Ó, pega um ataque aí, ó Como ele vai fechar Ah, esse caminhão E quantos são no caminhão? Dois, ó Dois, dois, dois Comodando nos dois E eu subindo aqui Deixa ele ir lá pro gás Vou matar essas dois aqui, ó Tu pega o caminhão Tá sozinho aí, Felipe Tá todo mundo na zona segura Vai de mim, vai de mim Felipe, eu tô junto aqui agora Se não eu morri Pode pegar ele aí de lado Esse mesmo, boa Ah, eu tô meio das costas, ó Tô indo Ó, tem que mirar pelo menos aqui, Felipe Não, onde eu tô virado as costas? Tira, tira, tira Boa Não, não Vou voltar Tô muito mal aqui Boa Pega o raio aqui Nesse cara aí Tu vai matar, né? Vamos lá, Bruno Onde é que ele tá? Na pedra grandona aí Tá Ele vai ter que ir pra trás Relaxa Não estudou Tá, o dois do gás ali, ó Ah, mano É o Léo, não, Léo Não, Léo Porra, Léo É que o Sil Tem inimigo aí É doido, Felipe Eu tô duro aqui Caramba, cadê os outros dois? Tá, eles são aqui pra baixo, cara Vou dar o bisu na tua esquerda Tá, mas então Não, então Tô namorando aí Fica aqui Na moita Olha ali Que filho da puta, cara Um de vida ali, ó Tu mata ele de lado aí Pra pegar Não vai Não vai Quem tem mais aí São malandro Esses dois aí Que tão Eu vou voltar Muito ruim aqui Não, não, não Pode voltar Pegar o raio aí Não, não Eu vou ficar aqui Não vou dar o raio pra eles, não Não pode Esses não tem um bar ainda, cara Não, não Eu vou focar aqui Vai focando aí Aqui comigo Eu tô caigando a arma É nóis com o tempo Não, não Eu não tô contigo Não tô contigo Tô aqui Pega a couve Pega a couve Isso, boa Boa, matei Boa Não é aquele duo Aham Tem certeza? Tem Não Pode ir Tá, tá Então Aqui é dele, gente Se nós atravessar Quem atravessar Digamos que Tá ali, cara Não tem como eles Tenham tudo, né Aqui, ó Ó Muito branco Muito branco Boa Tô indo Não grita Não grita Bora Bora Meu querido Bora Sandrão Valeu Sandrão Obrigado Pelo apoiador Meu querido Boa Sandro Tu tá aí, Sandro? Fala um número de 0 a 10 Sandrão O Nandão vai girar a tua roda Bora Sandro Um número de 0 a 10 Bora Um número de 0 a 10 Opa 187 Vendeu o ripa, hein Pra 200 Vendeu 30 ripa Caralho Valeu, Sandro Obrigado pelo apoiador Caralho Vendeu 30 ripa Agora Quando eu sou no F5 De uma play pra outra Fala, Sandro Obrigado, Rafa Obrigado pelas 15 estrelas Meu querido Tamo junto Sete Boa sorte Sandro Não grita Fica aí aqui Nandão Paga tua ripa Se tu ganhar sorteio Nandão Paga tua ripa Vai Sete Um Dois Seis Quatro Cinque Seis Sete Boa Sorte Bora Não foi Sandrão Não foi Obrigado, Sandrão Rapaziada Aqui, ó Valeu, Sandro Obrigado, hein Meu lindo Deixa eu virar o monitor Não queria virar o monitor Pra não se h Parece que quando o cara vira o monitor Não é pra onde o cara olha sempre Deixa eu ver Valeu, Sandrão Obrigado pelo apoiador, tá Meu lindão Ai, cara Eu não quero virar Não vou virar o monitor Parece que quando eu vir o monitor O cara não acerta Mas Aqui, ó, rapaziada Vocês tão vendo ali, né Deixa eu botar aqui Ali, ó, o play Chegou o play Aqui, ó Ai, rapaziada Eu não vou conseguir mostrar Vou virar Vou arrumar aqui Aqui, ó Rapaziada Pegou o bravo Então Eu vou botar a caixa Ó, eu não vou trabalhar Agora, rapaziada Aqui, ó Não vou trabalhar Ó, o playzão Brabo Né, rapaziada Quem quiser participar E clamação Clamação rir Papagabundo Uhul O playzão novo Um pouquinho Deixa eu botar aqui Ó Confere seu equipamento Tá quase na hora Bala, rapaziada Boa noite, rapaziada Chegou o bravo Nobo Zero bala Se quiser participar Fica no link da Rico Aqui Já foi mais de 25% Do número vendido Não grita Fica e cola 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 Aí, ó Fica e cola Acabou a brincadeira Preparar para a mobilização no Warzone Bora rapaziada E bora Pega no Juvenal do Nandão Bora rapaziada Vamos Alô meus bebês Cadê o Bill? Até que é o saco Bora rapaziada Quem não demorar para o Nandão A exclamação ripa O tempo de código eu já tenho Ixi, muito tempo Bora Na praia ele vai Na praia de Copacabana A direita Pode ir dois anos já Vai assim Bora Bill O que que é esse Nandbio rapaziada? Valeu hein Rafa Valeu Sandrão Ô Sandrão Se tiver aí Quiser participar do grupo Dos apoiadores Tu digita no zap Exclamação Exclamação Grupo Tu entra no grupo Do facebook E depois vai ter Vai ter o link Do grupo do Warzone Do whatsapp Do whatsapp Quer dizer Do Tá safe né Eu vi ali Não Cadê Vou botar um coisa Vou matar aqui Tá ruxando Aqui assim Um buraco ali Outro não vi Tá Esse eu derrubei O outro não viu Onde é que foi Outro lado Não sei Não Tava aqui cara Tava aqui close Ele correu pra cá Eu acho Ah não Das fotos Eu tomei Tô safe Aham Tá no rio Lá dentro do rio Não mas é Ele foi pra esquerda Tá muito longe Era uma de Era uma de Cor de caganeira ali De boina Uma de uma Uma galdéria Ah tá bom Caralho Ele veio a bazucada De muito longe Pra finalizar o cara Não vi nada É ela já passou Vamos embora Vamos embora Pelo rio Nando Mandou o vídeo Do Bill Que isso Rapaziada Quem não deixar O like É um Boa Boa Márcio Valeu Márcio Boa Opa Valeu Márcio Obrigado Pelo apoiador Boca de leite É nóis Márcio Márcio Já vou tirar Já vou botar o dedo Na tua roda Deixa eu terminar Essa play aqui Vou meter o dedo Na tua roda Apoia Apoiador Renovado Boa Márcio Vou meter o dedo Na tua rodinha Já já Tá Bora rapaziada Bora Ah lá nem é Vai comprar um loot Aqui na esquerda Aqui vê se não tem loot Aqui nessas barras Carrinha Carrinha ali ó Carrinha ali ó Quase 30% da rifa vendida Rapaziada o Felipe aí ó Vem comprar uma rifa aí Seus boca de leite Isso aí rapaziada Faz 4 dias Já foi 200 números vendidos Rapaziada Em 4 dias É 700 números É 15 reais Vem cá dar uma moral Para o Nandão aí É fraude tá Mas não dá nada Brinks Azueira Azueira Aqui já vi Já vi Tá de costa pra mim Tá sozinho Tá bom Ele tomou tiro do outro cara Não não Pio Cara eu não Cara vai pela direita Me pega aqui Eu não quero aqui não Mano Eu vou mamar aqui Vai Vai Vada fora Pelo amor de Deus Ô Junior Tá no chat aí Sei lá quanto o número foi vendido Só sei que tem bastante Tem um dinheiro na conta aqui Bora Agora acho que dá pra pegar Não Não Tá no chão Não Deixa eu peguei Não Tá no high Nem para Meu Deus Ela tá no buraco Ah tá bugou Bugou Vende Deve ter vendido Mais 10 números agora Te mandei lá Esse play aí Vai rapidinho Eu acho que vai Nesse mês já Eu achei que ia demorar Uns dois meses Do jeito que tá indo Esse mês vai De vez já Comigo aqui Da minha esquerda Da minha esquerda Tô indo Aham tô indo Tô dando bala Um branco Aham derrubei aquele Outro aqui rushando Um de vida Sai daqui ó Aqui esse mesmo Uhum Tomei hein Tomei 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 Tá e aí Dá pra nós Dá pra nós Contra o lugar Vamos vamos Opa PQD E pra que ele pegar o carro Tá morto Falta o carro agora Meu Deus Tomei Meu Deus Meu Deus Boa Ah não No lodo No lodo Boa Boa Até que era Até que era Até que era nós Cuidado Morreu filho Não Pra mim Deu Tá marcando Os meus Agora quando eu jogo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mais duro que É mais duro que eu Vamos Vamos pelar Ó o L Já fomos Fumar o L Foda-se Ó Até hard Já Esse aí já Derrubou Um de vida Aham Tu meteu Boa Um pulou O dois pular Não deu Um pulou Desceu Mano Acabou minha bala Vai dar bom É o que A zona Seu companheiro Entrou no gulag Ele pode Matou Sim Lodas é foda Hein Não Lodas É pior que nós não Pegamos o Lodas Pegamos as armas Dos caras Morrer Não Tá horrível Sim Foi para um cara Usando MP7 Foi não Peguei o Lodas Não é MP7 Não é grau Até mais Uma pena Bora Rapaziada A refinha Tá bombando GG Bora Rapaziada Vídeo do Bill Que porra É de Bill Cara Como é que eu vou Hora de lutar Se prepara para a luta É a sua vez Vença aqui para voltar para o campo de batalha Se pertenço a luta acaba Vença essa briga A caixa A caixa tá bugada lá então A caixa Olha a minha cara Não, tá bugada a caixa Não, não Olha a minha cara De freu Eu vou pegar aqui o A caixa verde aqui Eu vou botar a cabeça Na minha pravesse Eu não vou do Bill Do que? Cara eu vou pegar Eu vou pegar Fazer um tirinho Fazer um Fazer um Bora Bill Opa Eu tô adivante aqui Não vou jogar As caixas estão tudo Não Com nada aí Cadê o pau de ano? Ai mano Fábio Deu o tanto Tá chegando Chegando Fábio De loader agora Fábio 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 Vou cair aí para frente Fábio Fábio Vamos embora Vai Fábio Fábio Vai Vai Fábio Ele tá muito lá mesmo Pelo amor de Deus Eu tenho que estar mudando o jogo, cara. Não estou ouvindo nada. Boa, nossa. Eu vou voltar e pegar esse cara. Ah, cara, eu vou sair desse caminhão. Não dá, não dá. Pode ir, pode ir. Não, não, não. Pode ir, cara. Cara, não está aqui. Deve ter que estar à direita aí. Não, esse é outro. Esse é outro. Esse não é mesmo. Está os dois saindo de frio. Não, não, não. Não vou lá, não. Não, não, não. Eu não vou entrar nesse caminhão aí. Eu dirijo, então. Pode ser forte. Barulheiro. Não consigo ouvir, cara. Eu tenho que... Ah, mas não. Não precisa ouvir, Manu. Claro, barulheiro aí, cara. Outro papo. Fala do Corp White que dá ruim. Está ficando muito caminhão. Ah, mas... Eu quero te ativar, meu filho. Você tem que te ativar aí. Valeu, Renan. Bora. Obrigado. Bora, Bill. Desabilitou. Claro que desabilitou, né? Óbvio, né? Não, tem 0 para o CMJ, 0 para o... Ó, depois eu tenho, ó. Pega aqui. Isso. Da casinha, Elis. Da casinha. Olha, estou vendo. Estou botando o plete. Uhum, 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 uhum. Não, não, não dá tempo, não. Dá sim, cara. Tá, tô ligado. O gado aqui devagar, cara. Ó, os caras estão dando gate aqui, ó. Ah. Vem caminhando. Tem máscara, né? Não tem mais esse gado aqui devagar. Vou pegar aquele carro e vou ir para a esquerda ali. Ah, vou apê-me-lo. Tem cara aqui no chão, tô nesse galpão, ó. Ó, tem um pequenico ainda aí, ó. Já vim em cima do galpão, olha. Estou bem aqui, estou bem aqui. Beleza. Vai, vai metendo louco. Isso, isso. Onde? Ah, vai vir. Aham, derrubei. Derrubei o loot. Tá, deixa eu... Eu preciso dos loot, eu preciso de tudo. Vou pegar essa plate aqui. Opa. Vou lá. Dois skins. Por cima do morro, lá. E aí, eles, ó. E aí, eles, só pelo... Não, se levantar um, que eu morro. Não, se eu levantar aqui, eu morro. Morri, ó. Morri, cara. Tô te falando. Vambora, é isso. Loja ali que eu tenho que comprar plate. Vai. Tô. Nossa. E aí, cara. É isso aí, ó. É isso lá, Felipe, pra ser certeza Ai, que bom E pode ter ramal Tem bíblia, cara Tem bíblia, tá eu, mano Fica aí, fica aí que se iluminou, mano Tomou até de árvore, filho Que fumo que eu dei nesses caras Ficamos aqui, ficamos aqui Vamos na loja, vamos na loja Ah, não tem Revive Vai que você vê o Vant agora Dá um Vant Dá uma podinha daí Rápido Boa Toma aqui mesmo Vou pegar a frente aqui, ó E vou marcar os que vão vindo gás, hein Bota aquela loja lá Então vamos, vamos lá Pra jogar, então Boa calma Vamos, vamos, vamos Claro Bela, ótima Qual, aqui, ó Aqui, ó Acho que é na direita Onde? Aqui, ó Esse aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu vou olhar as costas Ó, ele, 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 ele Ó, ele, vai É só que ele tinha atopelar Boa É o Rojo também foi mal não dá um pulo mané só pegar de frente tinha um pode marcar loja aí e a fiel na frente meu Deus não viu o cara aqui tá que pariu mano o som desse jogo é muito ruim irmão meu Deus o som desse jogo aqui é muito ruim cara ai cara bora aí tu escuta um barulho assim ó do cara revivendo mas aí tu não consegue ver se o cara tá na direita tu não consegue ver se o cara tá na esquerda e daí tu escuta aquele barulho no chão e o som do jogo que é bom bora meus queridos valeu Johnny valeu Alexandre cadê tu Márcio boca de leite bora martizeira boca de gamela bora Márcio é nóis hein fala Márcio fala comigo meu querido fala meu querido Márcio diz um número de 0 a 10 Márcio bora ô Giliard obrigado ai fala claro Rose é que lindo valeu é tamo junto é nóis Lucas obrigado pelas estrelinhas aí meu querido um grande abraço aí né pra tua mãe pra Rosinares é Rosinares a brava deixa eu meter o 10 aqui 10 boa sorte Márcio pica de grilo vamos lá vamos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bora 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 quase 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 Márcio quase que o Márcio ganhou uma uma um número da 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 ripa grátis quase 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 bora aqui bora valeu hein meu querido tamo junto hein Márcio é nóis é nóis Boca de Leite obrigado hein meu querido obrigado pelo apoiador hein vamos ver a ripinha braba 192 números bora rapaziada o bagulho tá ficando bonito quase hein Márcio rapaziada falta 8 números pra fechar 200 será que a gente vai fechar 200 números vendidos hoje bora inflamação rifa aí outra coisa outra coisa outra coisa rapaziada o boa Márcio ajuda demais Felipe Henares é brabo é nóis um grande abraço pro irmão também Felipe brabo rapaziada dá um bisu irmão dá um bisu pela dá um bisu pela se não tem selinha rapaziada clica no ícone da Estrela embaixo e depois dá uma olhada aqui ó na direitinha ó clica no ícone na carinha da Estrela vê se não tem 75 10 15 eu vou lá me arrasgurir pera no discord me mamaram mas eu botei você pra mamar também é um pouquinho pra cada um cadê ah foi mal foi mal foi mal cara não deu pra ver que era vocês dois no L ali eu achei que era só um não dava pra ver os dois acredita acredito ah eu vou jogar lá depois depois nós falemos bora vai 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 safado confere o seu equipamento tá quase fora bora bora rapaziada valeu hein rapaziada obrigado pelas estrelinhas hein obrigado pelo pela moral de cada um de vocês hein é nóis seus boca de leite é nóis hein Paulo tamo junto opa ô Lucas ô Lucas 15 oi hum é é eita não então o grande salve é pro Rodrigo Henares né o pai do Lucas o bravo não fica com os filmes não tá tirando né não não deixa ele é isso bora meu querido ó valeu giléade obrigado pelo apoiador valeu giléade obrigado pelo apoiador meu parceiro muito obrigado ô giléade diz um número aí de 0 a 10 deixa o Nando terminar essa play aqui que o Nando não vai botar o dentro da roda Nando não vai atolar o dentro da roda rapaziada quem não deixar o like agora agora mas tem que ser agora é corno quem não deixar o like agora é corno quem não deixar o like agora é corno que isso cadê meu selo ei Alan teu selo já ia estourar teu selo Brinks vai trabalhar amanhã no feriado claro né homem marca vamos só marcar isso claro ô Alan não só ganha o selinho de apoiador quem é pelo Face pelo Pix não tem como tá deixa terminar aqui essa play eu vou botar o dentro da tua roda tá fica tranquilo aí giléade obrigado irmão hum ela me agrada tô indo tô até azar um pouquinho amigas amigas até Bete-a-me tá Não vale Tem que cair em cima de uma arma, né? Bora Já vou Botar o dedo na tua roda aqui Obrigado, hein, rapaziada Obrigado pelo apoio de todos, hein? Tamo junto, os boca de leite Salve, meu querido Gilmar Tudo bem, graças a Deus Aqui tá tudo na paz aí, Gilmar Qual que é a boa? Luta começou Se prepara pra luta, é a sua vez Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente Mas se perder, já era Vem, sai essa briga Bora Vai marcar aí Ah, vou na caixa Hum, só a nossa Não, um, dois, três Ué Opa Tá de place aqui Tá todo mundo na zona segunda Cai de play dentro Saca do seu lado aí Onde? Sai da pedra ali Eu não consigo Eu não tenho visão Não tenho visão Bangou ele, eu vou matar Relaxa O tiro foi perfeito Dá um banque aqui, Felipe Tão indo O tiro foi perfeito Dia na loja Hoje, hoje tu mandou quantas, Lucas? Hoje é por dia, Lucas Tem que ser num ato PqD, pulado A gente não dá caso Toma fundo, toma fundo Caramba, não deu nem tempo Dali pra conversar Bolsão aqui Não sei se o que é que tu tá Vou pegar, vou pegar Não grita Aqui pra frente Opa, vou desde cima aí, ó Esse aqui é cansativo no mapa, né Pra tu chegar perto do cara Ah, muito bom Olha, rapaziada Obrigado pelo... O outro é retinho Eu testei o PS4 Quase pra sim jogar Tipo, não dá pro PC Não, o PS4 nesse jogo aqui É sofrido, cara Vem cá ganhar um PS5 então Não chore Brinques Ah, mas nem um PS5 não É? É bom, mas tipo assim Não, não Só para pro PC, né, mano Se vier FOB pro PC Pro PS5 Tipo, você deve fazer os consoles Aí vai equilibrar o jogo Vai dar muito jogo Muito equilibrado Ah, é muito ruim É muito cansado Ah, tomei Tinha um no morro Ai, mano Mas não vai chegar lá de cima Eu tô bem, Felipe Tá ali Eu tô irmão do Felipe Minha mãe disse que sim Minha mãe disse que sim, Felipe E aí, Everton Dê no like, rapaziada Dê no like Fica de olho, soldado É a sua vez Quando acabar o horário O vendido Deixa eu ver quantas a gente tá lá, rapaziada Alguém sabe? Alguém consegue ver quantos números já foi? Vê lá quantos números já foi Quarto dia hoje, né? Hoje é o quinto dia Não, é o quarto, né? Hoje é o quarto dia, né? Matou o cara? Não Eu vou ver se eu quero Deixa eu ver Eu vou dar o bisu ali Daquele strom Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo Vou de onde? Minha esquerda aqui Não, pega teu loot Morri de queda Não Tá sozinho Não, pra todo mundo Não, pra todo mundo Resurgência tá impossível Tô aqui, Dennis Carregando essa biranha Carregando essa biranha Tá todo mundo na zona segura Cara, ou a gente puxa pela esquerda Vai, só marca o saího Porque eu vou ter Vamos botar um troço no carro Hum, foi mesmo Cima do morro lá Tem visão Vamos pela ponte Vai, vai Não, não É quando eu vou terminar os números Já foi 200 números Se eu não me engano Em menos de 4 dias Já foi 30% 35%, né Não, na verdade 33%, né 33% Tu dá uma bala no cara te matando Ah, uma bala aqui, mano Tô avançando a fonte Não, só o Facebook Cara, esse daqui não é possível Cara, cadê esse cara? Não, não Isso daqui é perto Não é, cara Lá do lado em cima da caixa d'água Opa, vale o lag Pegar um vant ali embaixo Ó, o dinheiro tá na loja Cara, eu vou Nos debaixo da filha da casinha, mano Valeu, Claudio Valeu, Claudio Valeu, Claudio É dois É dois É dois Um Já saiu Ei, mulher Se lhe peguei o chão Puta merda, mano Que sujeita Puxar que nem doente Aí pra tomar de novo Tá Tô levando o tiro Já vi Lá na direita Pode voltar Pega minha pistola aí Sai fora, sai fora Pode voltar Pode recuar Aqui não é jogo nem Quer colete? Pega aqui Tá, tô de boa Tô com mina aqui dentro Eu voltei Tá sozinho A gente se encontra aqui A gente se encontra aqui Pegar esse... Ah, é eles Lá, pulou, pulou, pulou Dá pra matar Aqui, ó Um de vidro Uma bala nele Tô meio de outro Tô meio de outro Tô meio de outro Tô meio de outro Tô safe? Tá, tô safe Ele vai querer pular E nós estamos mortos Corremos Tô com meio aqui Tô meio Tô com outro Não vai acontecer de novo Você vai ficar bem Não adianta querer Eu mirar ele pular E eu matar ele não É, dias de luz Dias de glória E aí, Claudio? Pau, louco Mentira, velho Bora O seu companheiro está voltando Espera Pau, vou fazer live Ah, não Vai, meu Cadar de loadout em cima Eu vazei É que Tô tentando escutar Vou dar uma gemida não E você saber Pau Bó de mim Um de vida Ele podeu ali Boa 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 Gordo é foda Né, amor Oh, tristeza Numa pra comer, né Só abre a porta pra comer Perguntar Já tô com fome Agora ele fez a boa sim, viu? Quase o dinheiro do Lourdes Aqui tem caixa boa Hum Vai dar liquidação agora, depois de 30 segundos Ficamos aqui Não, ressocou Tem aquela caixa roxa aqui, escutei o barulho Cara em cima, que boa Só me marcou Cadê leite Lolololol 10 mil Boa Boa Ah não Falta aqui o dinheiro Tá de sacanagem que tem uma caixa dentro da caixa d'água Ah tá bom Pega essa caçada aí Tá Tem caixa aqui em cima Se tiver um fuzil, caramba Tô bem, tô bem E aí Puta que pariu Marquei um equipamento Caraca, essa tá em cima Não Não é aquela de loadout aqui ó Tem uma aqui ó, bem aqui ó Se for de loadout dá pra mim Ah boa Ah boa Ah, vou lá pegar tá Lá no roxinho, lá na frente Boa Boa Agora tá armado Boa Agora tá armado Falei vamo 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 pegar essas caixas de tentar fazer umuel a gente ali Inimigo Oh, tem um balão aqui, que é, vamo, vem cá Ui, ó, vem aqui Tô pegando a esquerda Tô nervoso não, porra Ó, já vi cara aqui, ó Não, Lodati, eu não vi, tô olhando pra caçado, mas não achei Cara, eu não vi essa caçada, onde? Deitado na moita, sem vida Ah, tá queda, tá queda Ah, o outro vai pra trás, morrendo Não, pra mina, bateu pra mina, ah, morri pro ataque A mina, cuidado, cuidado Eu vou me encontrar, ele tem a lojinha embora Boa Que azar foi esse, né Que azar foi esse Boa, mano Pega o balão e fica no meu loot, ele, Felipe Aqui, caiu o carna cá, Felipe, carna cá, check Montou? Cadê? Cadê? O cabelo é outro Hum, cara Oite azul no cara do carro Eu vou fumar ele Uma bala Debilitou, Felipe Reviveu na loja Só o cara pra aqui, pra aqui, pra aqui dentro da gente Mano Não, tô querendo o caminho Me esquece, me esquece Pra morrer, tô falando Lá o Felipe correndo, cara Eu consegui ver o Felipe correndo de costa pro cara Ele vira e dá uma bala no cara, cara Vocês viram a tela do Felipe na esquerda correndo O cara tá me tirando, ele vira e atira no cara Porra, cara Vocês viram na esquerda ali o Felipe correndo Mano, ele vira o caminho errado Ele vai ali e atira no cara, mano Que que adianta ele virar as costas e correr, cara Puta que pariu, mano Ah, é difícil, cara Morreu, o que que sinalizar aí, hein? Puta que pariu Ali ele tem que virar e dar Ali ele tem que virar e dar bala no cara, rapaziada Não adianta ele querer correr, tá ligado? Ele não tá tomando dano nem nada Ele vira aí, ó, no cara, ó Errado do cara até eu pegar o cover, né? Meu Deus Valeu, deixa eu botar aqui o Gilead Ó, Gilead, tá aí, meu querido? Onde é que tu tá? Ué? O Felipe não vai jogar? Cadê o Gilead? Fala comigo aí, Gilead Atacando o atirador Parou Vou jogar uma sola aqui Não, cara, não Pega isso Quando teu amiguinho está tomando bala E você não está tomando dano Você mira onde a bala tá saindo Do seu amiguinho E atira no cara, entendeu? Ali dava pra ele terminar no coverzinho Bora, bora Diz um número aí de 1 a 10, Gilead Diz um número de 1 a 10 aí, bora Não, cara Tem que mirar no cara, irmão Olha, olha o tempo que eu enxabuei Fui pra um lado, fui pro outro Fui pro lado, fui pro outro Fui pro lado, fui pro outro Bora o número Tu falou que número, Gilead? Fala comigo Bora Bora Ele falou 10? Deixa eu dar um F5 aqui na ripinha Bora C93, bora Bora então, meu querido Vai lá, boa sorte 1, 2, 3, bora Quase, Gilead Obrigado pelo apoiador, hein, meu querido Não foi dessa vez, né Infelizmente Não foi dessa vez Gangue do covardinho Qual que é o covardinho? Alô Ah, tá O gangue do covardinho Quem é que é o covardinho? Boa Obrigado, hein Ai, botei sem querer aqui Bora que bora Ele tem que virar e matar e mandar bala no cara, rapaziada Ali não tem o que fazer, não Rapaziada, o Facebook tá dropando 75 selinhas O Facebook tá dropando selinhas Boa Rapaziada, aí chegou do Felipe O zero cover O zero cover não Não é zero cover O zero refreg Vou apelidar o Felipe de zero refreg Zero Felipe agora é o zero refreg Salve, Brandon Rapaziada Vê se não tem 75 selinhas Clica do lado direito Clica do lado direito E vê se não tem 75 Não, clica embaixo Vê se não tem Depois clica aqui, ó Obrigado Olha aí, ó O Vitor já tinha Já mandou 75, ó O Vitor brabo, ó Vamos que vamos, hein, rapaziada Por que que vocês tão rindo aí? Por que que vocês tão rindo? E aí, Alex? Fala comigo Zero refreg Vou apelidar o Felipe de zero É zero É refreg, né? Vou apelidar o Felipe de zero Refreg Como é que eu faço pra participar do sorteio do Play? Tá aqui o Play, ó É só digitar a exclamação Não rir pra boca de leite E aí, Elton? Como é que tu tá? Obrigado, hein, Vitor Obrigado pela... Opa, não deu aqui? Oxe É, boa O Felipe é bravo, né? Ô, Cláudio Bora O que que foi agora? De novo? Opa Opa Boa Boa Obrigado Gilmar Freire Ah, eu achei que ia bugado Não Foi o Gilmar E o Gilead Valeu, Gilmar Obrigado, meu querido Obrigado, Gilmar Valeu, hein? Diz o número de 0 a 10 aí, Boca de Leite Diz o número de 0 a 10 Obrigado, hein, rapaziada Qual que é a situação? Deitaram aqui, deitaram aqui A gente te chama na próxima Tá Bora Fala um número aí, Gilmar Ô, Gilmar Deixa eu terminar aqui Eu boto o D na tua roda, tá? Pode ser, Gilmar E não deixar o like é corno E não deixar o like é corno Oi, tu tá? Deixa eu terminar aqui Deixa eu terminar aqui O que é que tu acha? Deixa eu terminar aqui Pode ser? Dê no like, rapaziada E obrigado, hein, Victor Obrigado pelas 75 estrelas Tamo junto Tá, Gilmar Só terminar isso aqui Bora, rapaziada Pegue os inimigos Antes que eles peguem você Dê no like, rapaziada Boa, bora, Victor Bora Boa jogou bem esse é um louco da cabeça o cara simplesmente quebra plate que é um chá fala Zé Pequeno valeu hein rapaziada eu vou intervalo aqui o bagulho vai valeu valeu O que é isso? Bora rapaziada Ai desculpas, é pequena, desculpa Amelei agora, me perdoa Amelei agora, me perdoa É bom ter alguém assim na equipe Lá pro balão Bora rapaziada Rapaziada, quem não deixou o like agora Agora Quem não deixou o like agora é corno Não, na moral mesmo, não deixou o like é porque É corno Opa, ó o Danilo Eita, o Danilo O Danilo mandou um salve na hora e já deu esse áudio E aí Danilo Como é que tu tá, meu parceiro Tudo na paz, Danilo Vocês viram? Ih Danilo Que isso, Ricardo Que isso Que deselegante, né? Oi, Miriam Bem, graças a Deus Boa, obrigado Danilo Tamo junto, hein, meu lindo Obrigado aí pela Pela moralzinha Boca de leite Soltado inimigo Louca Louca E aí E aí E aí Eu vou matar o meu partido E aí 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 Meu Deus E aí, rapaziada, quem não deixou o like? Bota o dedo no joinha aí, hein? Quem não deixar o like é, sabe, né? Opa! E aí Vamos que tem bomba aqui, voltando da régua primeiro. E aí E aí E aí Boa noite, Gleison! E aí, meu parceiro? Pô, cara, eu acho que no Arzone 2, se eu pegar a mãe no começo do jogo... Acho que no Arzone 2, se eu pegar a mãe no começo do jogo, dá pra mim... Dá pra mim incomodar, rapaziada. Bora! Entra, entra, vai e vem. Aquela hora que vocês... Aquela hora que a gente tava ali no L, que vocês vieram, eu falei... Cara, vamos pegar ali que é o high. Eu falei... Eu tenho certeza que eles vão vir aqui, porque eu sempre quero dominar ali, né? Na hora... Na hora, fio! Eu soltei vante, eu soltei vante, nós soltamos um vante e pingou vocês dois lá em cima, né? Aí eu pensei... Dois... No high, eu falei... É os caras, é eles lá, pode ir... Aí eu... Não... É foda, cara. Eu falei, é lá em cima, né? Era o lugar, não, mano... É que de perto não tem... Eu te derrubei ali, eu só... Nossa! Falei, tá? Falou, falou, falou. Tchau. Um abraço. É foda. Você escutou o Falana? Você escutou o Falana? Não, não, não. Pior que não. Da outra vez, na hora que eu vim pro ator, eu falei... Eu quero... Putz, entendeu? Eu tava... A luminosa rodada caiu dentro do... Do chão lá em tal, sem arma aquela hora. Nossa, tu tava com a arma do chão, eu vi na tua live ali. Tu tava de marco, sim. E daí ela pode ter te fumado, eu ia... Se eu tô de... Se eu tô de... Nossa! Aí, porque daí eu já tinha matado o Rosito sem tomar dano. Porque daí não tinha bala naquela merda. Tinha tanta bala. Falei, porque... Cara, eu vou ensabuar aqui pra um lado e pro outro e rezar, né? Não tem muito... Quando eu vi que tu não puxou, que tu não agressivou, que tu fica ali atrás, eu pensei... Hum... É que eu tava com a arma muito bosta, muito bosta. Tava, tava, tava com a arma bosta. Tava, tava com a arma bosta. Mas é muito rápido, cara. Tu falou assim, o cara... Ai, o cara é bom. Pode, né? Ou a gente mata... Tipo assim, eu matei vocês muito rápido e eu morri muito rápido, tá ligado? Sim. A hora que você matou foi, tipo, insta e morreu também. Foi insta. Rápido. Já mostro aqui, Raul. É que ali, naquela hora que eu ia te fumar ali, já derrubei de tudo, sabia? Eu imaginei... Ele ia ter seringa, eu vou ruxar. Porque o Rosito não ia me agressivar. O Rosito é esperto, eu ia lá. Ia ficar só escutando, sabia disso, né? Como é que pode, né? Já vem. Bora! Fala comigo! Bora! Fala, Gilmar! Quantas vezes tu falou, Gilmar? Bora! Fala com o Nandão, Gilmar! Desculpa, tá viajando. Fala, Gilmar! Bora! Bora, Gilmar! Diz o número aí de 0 a 10. Bora, Gilmar! Cudeia pito! Bora, Gilmarzinho! Diz o número aqui pro Nandão! Rapaziada, dê no like geral! Dê no like! Dê no like! Faltam dois compartilhamentos pra gente fechar sem! Bora! Bora! Fala o número, Gilmar! Fala, Gilmar! Fala pro Nandão! Bora! Oito dedadas! Boa sorte, meu querido Gilmar! O brabo! Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito! Bora, Gilmar! Caiu! Caiu! Quase, Gilmar! Ô, Gilmar! Muito obrigado aí pelo apoiador! Ô, Gilmar! Tu tá vendo ali, ó? Olha ali, Gilmar! O que que chegou ali, ó? Aqui, ó! PS5! Aqui, Gilmar! Original! Acabou de chegar novo, Gilmar! Não usei! Tá aqui, ó! A caixa aqui, Gilmar! A caixa aqui, ó! Eu acabei de desembalar, Gilmar! Eu acabei de desembalar, né? Ó! Ô, brabo! Ô, brabo! Quem quer participar, rapaziada! Exclamação ripa! Exclamação ripa! Ajudar o Nandão aí! Salve, Fabrício! Exclamação ripa! Vamos ver quanto número já foi! Deixa eu ver aqui! Rapidão! Hum! Deixa eu ver quanto número já foi! Bora! F5 aqui, ó! Rapaziada! 194 números! 194! Rapaziada! Já deu o... Cara, já vai dar 33% em 4 dias! Hoje é o quarto dia! Comprei a ripa lá! Não vou ganhar! Valeu, Rafa! Obrigado! Cara, tá muito rápido a ripa, rapaziada! Tá muito rápido! Tem que ter dado apoio pro Nandão aí, Nandão! Agradece de coração mesmo, rapaziada! E dê no like e dê no compartilhamento! Dois compartilhamentos só! Opa! Ô, Rafa! Obrigado! Obrigado, Rafa! Obrigado! Obrigado pelas sentencê-las! Meu Deus! Eu abortei, Roseto! Meu Deus! Não, não, não! Pode ir! Não, não, não! É 70 centímetros! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ele viva! Ele viva! Vanti, ele viva! Ativo! Falei! Ai, meu Deus! Falei! Cara, eu quebrei um! Nossa, eu tomei costa, velho! É mobilizado! Cadê o companheiro? Falei! 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 O inimigo é entrante na hora! Não, matei dois, eu só olhei no mapa ali. Cara, deve ter no mínimo uns quatro caras aqui, no mínimo. Cara, deve ter para todo aquele lado aqui, cuidado em quem subiu o fundo. É duzentos. Está embaixo, acho que em cima não tem... É, está por aqui, vei. Está aqui comigo. Dois, mano. Não passou sem plate aí. Me cegou. Vai para cá, vai para cá. Não, não fiz, não, não. Meu Deus, cara. Ai, porque essa mutação é só um mixer ali, viu? Foi mal. Eu não sabia, não, sabia. Nossa, estou falando mó cota aqui. Tem refrague, parça! Estou falando aqui. Berrando, ele está berrando. Berrando, filho. Subiu no balão aí, ó. Olha o Piruzinho subindo aí, ó. Pegou. Olha o Chico subindo. Está vindo. Solveu a grava aqui, por favor. Está voce. Fomei, né? Não, não... Hoje eu estou com o Pai, hein? É o pior que eu também. Meu Deus do céu. Está tomando um time muito ferrado. Tipo o Fernando na mesma partida aqui, ó. Está rilando, está rilando, rilou. Não, tem o cara aqui comigo, velho. Desceu, desceu. Sem plate, sem plate, caixa. Me dá para mim, hein? Meu Deus. O MD-42 está muito boa, velho. Eu me nego a pegar aquela arma do cara ali. Joga muito sim. Comecei de manhã cedo hoje. Ai, que susto, cara. Tô com a queda ali. Não quero todas as balas não, Rodrigo. Vou matar tudo agora. Os caras estão muito conados. Vamos agar? Não, não, não. Tava ali, ó. Ali, ali. Não, não. Tava ali. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Passando por... Meu Deus. Os caras são... Fala com vocês, rapaz. Eles estão na maldade. Eu tô duro aqui. Tô esperando alguém se botar a cara. Na maldade tá eu, irmão. Escondido, Fê. Escondido, Fê. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Na bala agora, meu Deus do céu. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso. Ele tá escondido. Queria estar escondendo. Só levantei e falei... Oi! Olá, meu Deus do céu. Tá falando, cara. Ninguém vai pegar aqui. Vou pegar a caçadinha aqui. Estratégia. Sabe o sentido de... Estratégia em grego? Como é que é? Estratéia. Estratéia. Ah, caralho. Caralho. Deviver lá, rapaziada. Hum. Matou o capitão caverna. Ah, não. Hum. Um pouquinho. Tá na janela. Tá onde que é isso? Tá onde? Tá na janela. Ai, mano. É uma tia, é uma tia. Trima. Ai, cara. Deixei esse todo com o indivíduo. Não matei ninguém. Hum, gatilho, hein. Rapaziada, dê um like, hein. É que eu já tava na transição do bagulho. Não tinha como eu voltar, tá ligado? Pensa aqui pra voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Prove que ainda pode lutar, soldado. Já tem. O cara falou, ele vai fumar, carlinho. O cara falou, não, 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 não. Opa, opa, opa. Opa, opa. Feita pra tu ver. Tem outro aqui, ó. Ah, não, é o corpo, que nem um lá. Tô comente contigo, aí, rua. Falou de merda, campeão. Não dá pra... Meu Deus. Nossa, eu dei um fumo no carro, no ar. Ele que, meu Deus. Nossa senhora, velho. Ai, ai, tá, tá, tá. Não, tem mesmo. Não, não, dá sim. Não dá pra ir. Vamos voltar, vamos. Calma aí. Tá, eu tô carregando as armas, tendeu aqui, só um pouquinho. Ali dá, mano. Tem imposto de sinal. Eu tô indo ali, tá, Rosita. Ali, onde é que o cara marcou, tá? Mas tô indo na mãe, fica com a susto. Fica com a susto. Eu vou pegar meu loot aqui. Eles não tão vindo pra cá, né? Não, não, não. Eles tão vindo pra cá, ó. Nossa, eu quero pegar minhas armas. Tá em cima da tenda lá. Tão tomando, tô tomando. Vou querendo meu loot aqui, acho que eu consigo pegar. Eu vou apoiar aqui e vou meter o fundo neles. Não, vou cumprir. Você atravessou no meio do aberto, cara. Ai, eu vou... Tu tá ligado... Ai, o último sense flood. Tá sozinho, Rosita. Caiu pra direita. Exatamente no pique vermelho aqui. Tá lá no fundo, tem. Ali, ó. Um de vida. Aqui atrás. Não muda. Esse aí vai matar. Tem mais pra trás agora. Cuidado, Kels. Relaxa. Fica lá, gente. Fica aí. Não de vida, não de vida esse cara aí. Não, 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 pula. Nossa. Tá aqui o boi. Lixo. Calma aí, então. Tô bem. Tô tranquilo. Tô bem, tô bem. Tira na tenda, tá? Pra frente. Meu Deus, mano. Cara, eu tô comendo teu rabo, cara. Sai daí. Deixa eu vir. Tira na frente, tira na frente. Tira na porta. Nossa senhora, hein, filho. O cara assim, ó. Nossa senhora, né, filho? É ruim, né, filho? Não dá, não. Ó o dinheiro aí, ó. Carregando a arma. Dois anos. Dois anos pra carregar. Dois anos. Eu ganhei minhas armas e eu quero, hein. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Que fumo que a gente deu nesse carro, ó. Meu Deus, que fumo que a gente deu nesses caras, ó. Eu fiquei durinho assim. Só assim, ó. Pim, pim, pim. Não, pim, 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 não. Não, cara vindo aí, não. Não, cara vindo aí, não. Ó o Johnny. Você é louco, irmão. Branco. Errei tudo, errei tudo. Eu também. Tá aqui, ó. Errei todas, ó. Vamos pegar o segundo ali? Apoiei. Agora dá pra matar. Foi, esse aqui foi, esse aqui foi. Já apoiei e já morreu, já morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, apoiei já. Não deu, não deu. Não, não, não contou. Eu acho que se ele cair, ele se narizou. Reviveu, reviveu, reviveu. Nossa, ele tá sozinho no canto ali. Nossa, parça. Ó o carrinho aí, ó. Ele tá aqui, é de mim. Não, tá aí. O cara aqui também tá, tá aqui, ó. Do outro lado. Tá. Nas teta aqui, ó. Eu vi boa, Vitor. Eu vou acessar a minha equipe, né? Claro. É aqui, tudo nas teta, tá? Tá. Vou subir pelo outro lado. Salve, Nando. Fala, Einer. Tô assistindo aqui teu xerá. Manda um abraço para o Fernando balançar a minha... Ai, balanço a minha rola com a língua assim. Ô, Einer, já comprou minha arrepinha? Isso. Fica comigo. Lá? Eu tô full top, tá? São três, tá? Um tá na treta e os outros dois tá aí. Os outros dois tá aí, aham. Eu tô marcado duro. Fica aí, calma. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Tá, eu tô... Eu tô falando que ia indo pela esquerda, por fora aqui. Tá, eu desci aqui, hein? Sozinho aqui, ó. Vamos... Vamos vazar, vamos guivar com o progredito. Vamos guivar, pegamos o caminhão aqui, ó. Ah, tá no gulag, tá. Eu vou pegar, vou pegar. Eu vou pegar, ajuda ele aí, Cass. Vou pegar a caçada aqui. Vou pegar o caminhão aqui, tá? Não, tem, tinha dois em cima, com certeza. Só sei que eles colaram o papel também. Vai pegar o vião, viu? De cagar, de cagar, hein? Vamos lá, então vamos. Pode ir por aqui mesmo? Por aqui mesmo? Por aqui, pela direitinha. Pô, hein, levado. Ele tá rabelando. Não vou bater atolar. Seguiu o caminho dele, mano. Como assim, velho? Meu Deus. É... É um homem moita? Tô meio mais na empada, hein? Deixa eu botar plate, hein? Tô com três caras, parceiro. E aí, o cara tá lá. Cadê esse maluco? Ele já tá no telhado, não é possível. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. Ele tá no telhado. Bangar em cima, tá? Bangar em cima. De novo. Tinha. leads causa daém. Hele! Entraém. Hele! Ai, cara, eu dei muito azar, cara Vai, 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 puxa, puxa Bora, rapaziada, dedo no like Bora aqui, bora Tu tá ligado? Se era eu, matava aquele cara ali, né? Tu sabe disso, né? Tu sabe Tem alguma dúvida que tu matava aquele cara ali Aquele um segundo a mais, a gente tá derrubado o cara Já vem, já vem Valeu, Rai, obrigado, GK Obrigado pelos compartilhamentos Rapaziada, o Facebook tá dropando 75 selinhas, tá? Quem puder dar moral pro Nandão, rapaziada Só clicar aqui, ó Clica no botão direito embaixo, onde fica A selinha do lado do escudo ali E vê se não tem 75 pra mandar pro Nandão Ou 15, vai ficar assim, daí, ó Vou dar uma mijada e já vi, hein? Falando assim, 일�o chão 20, vai, 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 vai Vai dar uma canção In the coffee fight You take the wrong You make it right Light a fire, fire, blow it out Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, Tchau. 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 Cara, eu vou pegar a caixa. Pega o que tu merece. Faça um manche. Faça um manche. Não caiu ainda. Vai cair agora. Bora comprar outro. Para na loja. Ele tá com bastante batos sobrando aí. Brinco. Tomatinho. 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 É o que eu faço. Cheguei chegando. Tomatinho. Não sabe de nada. né? ah Juan... tu tá ramelando né Juan? tu tá ramelando ai ah ninguém pegou a gasada eita especialista, especialista mentira vai vamos tentar aqui no meio da ponte, no meio do nada dois para, para, para vou pegar vamos pegar vai pra eles vamos pegar em cima dele eu parei vocês, não falo para aqui você está voando aqui Tem um bagulho que eu não vejo o cara, velho Eu não vejo o cara, velho Eu tô embaixo, né, parceiro? Como é que você vai me ver? Bora Rapaziada, se não tiver por nenhum acaso Se ninguém pegar o apoiador, tá? Daí ele estorna, beleza? Ele estorna no cartão aí, boca do leite Ai, mano, que jogo chato e ninguém Limpamos o pique, eu tiro ele ali, não dá pra entender Eu vou matar esse aqui Ué, eu não sei cadê esse cara, hein Coitadinha, velho Esses caras, mano, meu Deus do céu, boca suja Ai, não, é pra lá em cima Ah, me deu o KO até morrer Lá em cima, não rai, não for rai, não for rai Isso, é isso mesmo Boa Como é que pode, hein? Sabando no chão Sabando no chão, cara errando tudo Como é que pode, o cara me deu um KO, te errando parado Ele vai tomar no cu, cara, peraí Não dá pra entender, tem coisa que Vai, tá louco Caralho, mas tem ninguém, mano Também não vi ninguém, o que eu ouvi também o que é outro ainda E o único que eu vi, me deu um KO, vai morrer Vai bater na corda, hein, né? Ah, não Ah, eu tô com preguiça, rapaz Também tô com preguiça, nossa, como é que preguiça de fazer isso, hein? Desce Eu vou explodir se ele tá com vocês aí Nossa, aqui é daqui, rapaziada Eu não sei nem o que é que eu tô aqui, mas eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Volta no raio, meu valor Uh, Volta no raio Vota no raio Volta no raio Volta no raio Volta no raio Ah, um na loja morrendo de mim. Boa! Não, quase me roubar ainda, hein? Olha! É, eu não quero. Não, eu não. Estou com preguiça. Não vai dar tempo. Pode ir. Ah, eu vou para a esquerda. Ah, eu vou. Olha lá, olha lá, olha lá. É ali. Caralho! Ah, ele voou, ele voou. Não. Meu irmão. Meu irmão, vamos seguir com fé. Ó, toma no TP, toma no TP, toma no TP. De cima aí, ó. Atacando, atirado. Derrubar ele lá. Tem balão, joguei, joguei, joguei balão. Vai, vai, pode ir, eu vou pegar esse aqui. Joga, joga, vai, joga, joga, vai. Rada, rada, vira, rada, rada, vem. Por que furou? Não sei. Perdei, mano, é o timing. Não, não, eu estou subindo. Tu está subindo. Eu estou na rua, Leon. Vou ver se eu fumo eles. Tu vai matar todo mundo. Ah, entomada. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não grita. O que foi, Fernando? O que foi, Fernando? Eu vou morrer, cara. Eu tenho que morrer mesmo. Não, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. Ataque aérea de precisão inimigo. Cuidado. Ataque aérea de precisão inimigo. Cuidado. Não, mano, eu queimei a... Eu queimei a rosca. Tá aqui embaixo. Vamos pegar esse aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Fica a cobre aí. Já pegou o bonde, cara. Ah, não, parça. Ah, não, parça. Mano, tu sabe quando tu pula e dá aquele, tipo aquele tupão de vento assim, sabe? Nossa, eu morri, morri, morri. Acione. Essa eu roubei mesmo. Caramba, não tinha matado ninguém, já matei em seis. Boa, boa, boa. Ah, ele terminou a boca ali no cantinho, sabe aqui, né? Caralho, putinho, porra. Tá mal aí, Rua? Tá bem? Tá mal? Não, tô bem, tô bem, Rua. Tem um que sumiu aqui. Vou dar um baixa ali agora. Tá na loja. Ai, morri aqui. Nossa. Tô imorrível. Ó, pego o dinheiro daí, quatro de um na loja. Eu voltei aqui, tô na posição bem ruim. Esse IP aqui é Deus, eu acho. Eu também acho. É assim. Qual gosto? Meu Deus. Esse é gosto. Ué, não, mas tinha um que tava retinho ali. O Tiringa? O Tiringa? O Tiringa é da Deep Web. Eu tenho que jogar um Vand, eu fico no Ark. Vai. Eu vou pegar você da esquerda, não, não, não da esquerda. Eu vou pegar aqui. Tamo junto, tá? Muito obrigado a todos aí pelo... Ai, mano, eu joguei mal, não é daqui, cara. Nossa, cara, seis caras aqui. Seis... Ah, tá, tô solo, né? Tá. Você despistou os rastreadores inimigos, por favor. Eu vou morrer, quebrou. Olho aberto. Não, não, isso aqui não é briga. Não, não sei se não é briga, não. São três aí, três na loja de baixo. Tem um por fora aí, ó. Um por fora. Um até de dia, Kess. Um até de dia, mas subiu a escada. Subiu, ó. Fumei, fumei, derrubei um. Um, um, boa. Tá caindo ali, tá fazendo selfie, ó. No meio da escada aí. Isso, boa. Boa, tá. Ai, tá tirando. Ah! Tinha três aqui agora, ó. Marquei um destino. Deixa pra lá. Bora na loja ali, bora fazer banjo. Tem que ali, tem que ali. Bora, bora, bora. Salve, Douglas. Vai lá. Ninguém tem carta de munição, hein? Tu tá vendo? É o cara... 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 No meio da rua aqui. Não, eu vou... Eu já tô aqui. Eu vou parar na direita ali, vem. Que isso? O que é, então? O de rosinha é quase. Um de vida ali. Rosinha? É até do sapelo aqui. Eu tô rastreando em mim. Mira em mim. Olha os dois. Eu vou dar um tiro pra acertar ele. Boa mamada. Eu vou dar um tiro pra acertar ele até a barra. Esse cara aqui não. Não, mas esse lugar aqui no nosso é bem ruim, né? Meu Deus. Tu acha? Nossa, acho horrível. Quando eu chego pra corno é pouco, não? Brinco. Nossa, é horrível. E não deixar o like é corno. Não deixar o like é calmo. Um corno foi detectado aqui. Hoje quando eu vi na live já pitou já. É ruim. Olha lá que a minha mulher depois sobre isso. Ah, você vem tô 10 anos juntos já. Agora tem muito tempo. Cara, vamos pegar um vant aí. Boa. Dá o dinheiro aí. Dá o dinheiro aí. Deu pra ir na loja. Boa, boa. Deu pra ir na caixa. Deu pra ir na caixa. Ah, não. Tá, tô bem. Nossa, tá tudo debaixo. Tem o flash, tá? Tudo no banheiro. Meu Deus. Não, não, não. Tudo no banheiro. Ia, ia. Oi. Tô todo mundo aqui. Tô todo mundo aqui. Que isso, irmão. Fica. Isso aqui porra é. Os caras não vêm, mano. Tô de colheita. Tô de volta. Já foi, meu Deus. Já foi. Joguei um vant aqui pelo nosso. Calha, eu meti um ataque aéreo, tá? Tem um balão aqui no chão. Vamos dar. Vamos dar ele aqui, ó. Ali é onde? Ali é onde? No raio? Tá, pega o raio. Não, não. Cai no raio aqui. Usa aí. Não, relaxa. Relaxa. Usa aí. Tô aqui, cara. É tu Nandão aqui, rapaz? Tá achando o quê, irmão? Close hand. Nandão. Watch, watch, watch. Nossa, vai pra baixo ali, cara. Ô, mano, eu já apoiei a arma aqui, né? Você não tem jeito de aqui. Não, aqui, aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, em cima. Vou pegar o balão e naqueles caras lá. Joguei um vant, sem menos ou mais. Vant, aliado, no céu. Vant, sem menos, os caras de cima aqui, né? Ah, joguei errado. Aqui é Phoenix Tricks. Ataque a caminho. Vant, 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 vant. Bora, bora. Aqui, ó. Azul, Azul. Vai, tô indo. Tô indo. Vem por aqui, vim. Ah, demoramos demais. Tô indo. Calma aí, calma. Vamos matar tudo agora aqui. Ah, das postas. Tomamos... Aí, ó. Derrubei até em cima de ti. Finalizei também. Nossa. Meu Deus do céu. Não grita. Vambora, vambora, vambora. Peguei, peguei. Fica aqui em cima agora. Ah, agora não tô. Cara, tinha até os caras saindo daqui, ó. Aham, aqui embaixo. Aham. Tem mais. Ah, vai tomar no... Vai tomar no... Ah, já fumei, já. É o fuma. Ah, então o que? Sai, 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 sai. É da esquerda, é da esquerda. Não, não, não. É da esquerda. Não é daí, não. Dá pra ajudar? Clica. Ligiano. Não, clica, clica. Não, joio, joio, ó. Olha a velocidade, cara. Você é louco, mano. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Ainda tô por aqui. É que nem. Já tá, né? Ele é da direita, a verde. A gente, eu e o outro, eu lembro aqui. Eu tô no... 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 Eu não joguei lá, mano. Eu vou lá matar aquele cara. Vai, vai. Eu vou lá matar aquele cara. Vai, vai. Eu vou lá matar aquele cara. O que foi, cara? Você quer se perder o time. Não quer se perder o time. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou matar. Coloco o verde. Não, não. Não, não. Nossa, o cara... Nossa, o cara fumado ele lá, cara. Não tem mais ou não ver, tá? A gente tem que chegar na zona segura agora. Não tem. Brinks, pega aqui. Eu tenho que me mentir, cara. Aceita. Cara, me mandam de carro com os cara aqui, hein. O cara se arrastou na vez. Tinha plate aqui, ó. Vamos ver. Ah, filha da puta, que me assustou Oh, mas que tendeus aí, não tem que se aplique, né? E agora, rapaziada, tomei, tomei, ó Bah, cara, lá aqui assim, 10 viação, não pode ter antes, pode ter depois, não sei Mas foi 10 viação, tá ligado, antes do... Ah, vamos, vamos Mas não, acho que nem precisa jogar o balão, acho que nem precisa jogar o balão Ah, não sei, onde é que nós vamos ir? Cara, abre, abre de esquerda aqui Vamos, vamos Encaro aí, encaro aí na esquerda Não fixe, ué, não fixe Vou pegar o Ray aqui da casa, não entrei Aqui comigo, embaixo, 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 no Nago Nago, embaixo, certeza Nossa, fomei o cara 3G2, 3G2, ué, do nada Ué, pior Aqui, reviveu, reviveu, é aqui, é aqui 3G6, é ó, 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 é isso aí Zona segura, realocada É aqui, nem aqui, ó Voltado aqui Aqui comigo, minha casinha Comigo, vem pra mim, vem pra mim Relaxa Só se relac, só se relac Tá eu uso, eu vou usar, relaxa Relaxa, agora eu toco, agora eu toco, relaxa Caraca, pegou uma bomba, meu Deus, é dedada, quem mata na bala é corno, quem mata na bala é corno, na moral mesmo, eu tô com duas confusões, é dedada, vai, 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 eu ensaboei, ele pode ficar hostil, não, não, relaxe, eu vou pegar um, eu vou pegar um, eu vou pegar um, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, se eu morrer, vou ter que fazer a play, cuidado, não pare, não mata, não mata, eu tô vendo, eu tô vendo, eu quero ver alguém, tá lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, coitado desse cara aqui, ó, você errou a bomba ainda, nossa, ele vai quitar, ele vai quitar, ele vai quitar, ele vai quitar, aqui, banquei, banquei, mexe dedo, mexe dedo, mexe dedo, forra, ó, estamos com uma rifinha, rapaziada, boa, ô Douglas, caiu o bagulho da rifa, voltou, rapaziada, estamos, estamos com uma rifinha, rapaziada, Quem quiser participar da rifinha do Nando, tá? É exclamação, é exclamação ripa, tá? O número é R$15,00. Hoje é o quarto dia, já foi vendido praticamente 200 números. Então, se tu quiser, né? O primeiro prêmio é um... É um... É um Playstation 5 original com CD. Boa! Ô, Marcelão! Obrigado, salve! Boa! Sou de Itacoara, abraço! É nóis, Marcelão! Marcelão, tu tem direito agora que tu virou apoiador de girar a roda do Nando. Boa, Marcelão! Diz um número de 0 a 10, Marcelão. Diz um número de 0 a 10 que o Nandão vai meter o dedo da tua roda. E se tu ganhar, fica aí aqui, ó. O Nandão... O Nandão paga o teu número. Muito obrigado, hein, Marcelo? Bora! Ô, Ale! Obrigado! Obrigado! É? Dedada! GG, 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 GG! Boa, Marcelão! Oito vezes aqui, então. Boa sorte, meu querido! Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito! Bora, Marcelo! Vamos ver se o Marcelo vai... Quase, Marcelão! Obrigado, hein, Marcelo! Ô, Victor! Obrigado, Victor! Obrigado, hein, Marcelão! Obrigado pelo... Obrigado pela moralzinha. Obrigado por se tornar apoiador. Ô, Marcelo, se tu quiser entrar no grupo dos apoiadores do WhatsApp, digita exclamação zap. Aí tu vai ver que vai ter um grupo aí. Aí tu me manda um zap e fala... Não, não, é o Marcelo que eu te adiciono, tá? Obrigado, hein, Boca de Leite. É nóis! Valeu, hein? Deixa eu botar as minhas... As esceninhas do Alex aqui, o pica de grilo. Aí, botei duas vezes, Alex. Meti duas vezes em ti. Valeu, Marcelo. Tamo junto, meu querido. Ô, Alexandre! Obrigado, obrigado! Hum, dedada, bora! DG, DG, dedada! O que tu gosta, né? Dedada nesse teu toba... Eita! Tamo junto, Alex! Obrigadão aí pelo... Pela moral, o Alex, aquele que, né, deu o toba com o do Alex. Vou tomar um cafezinho aqui, né? Vou tomar um cafezinho, não custa nada. Vamos que vamos, né, rapaziada? O Playzão, brabo! Zero bala! Zero bala, né, rapaziada? Show até... Vamos ver o jogo. Eu não vi o jogo aqui, rapaziada. É pra ter vindo um jogo original. Ó, o manual aqui, né, pá, tudo. O cabo. Outro cabo. Tá, tá aqui. Ô, Alexandre Pires, desligado. Não vi o jogo, rapaziada. Não vi o jogo original. Eu não gostei. Não vi o jogo aqui, rapaziada. O manual. O jogo, será que tá ali dentro? Eu não vi, tá. Não, dentro do videogame não ia tá o jogo, né? Obrigado, hein? Obrigado, boca de leite. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado pelo apoio de todos vocês, hein? Tamo juntos. Vamos dobrar isso aqui certinho. Ajuda demais, tá, rapaziada? Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tá? Depois que eu vejo. Rapaziada, eu não vi o jogo, rapaziada. Jogo original. Ah, o jogo que veio não é o jogo. É a mídia, né? Veio a mídia pra te comprar ali. Ah, entendi. Entendi. O jogo veio... A cartelinha aí, tu bota o jogo e tu... Veio assim, ó, o jogo. Ah, entendi. Aí tu baixa, não é o jogo em si, ó. Ah, tu raspa aqui, ó, rapaziada. Tu raspa ali, ó. E daí vem o jogo. Ah, entendi. Aí tu bota o jogo e baixa. Achei que ia dar o... Tá. Show. Muito obrigado a todos, hein? Boa noite, Rafael. Qual arma... Que arma que eu tô jogando? Eu tô jogando de STG, meu querido. Exclamação STG ou exclamação PPSH, as duas. Meu fone tá aqui, tá? Uhum. Bora, hein, rapaziada. Muito obrigado a todos aí, rapaziada, que... Ajudaram, não dão. E aí, Alap? E aí, Alap? Beleza, meu irmão? Bora que bora, rapaziada. Obrigado, rapaziada, dos compartilhamentos, dos likes. E que não deixar o like é corno, né? Um brinque. Dê no like, dê no compartilhamento e vamos que vamos. Bora, vou cair na gama. Ah, fui, hum, fui. Aquela hora lá do morro lá, tu deu a volta por dentro da caveira. Claro, devolte. E aí, no dia que eu vou fazer, né, comigo, quebrar, né? Muito rápido, cara. Hum, hum, hum. Não, até que esse cara saiu, tu não tá vindo, tá ligado? Ah, não, sem demitinho de pinga. Aí, ramelou, aí, ramelou. Não, não, vamos. Tô brincando, mas tô falando basta a ordem. Ela não tá achando mais, né? Doide. Não, tá achando, mas não vi, não vi. Não, não, tô. Será que tá indo de base o joguinho? Não, não, não imagina, né? É teoria da conspiração. Ah, até que a pouco vai meter aquela caixa pra pegar o Lodal, tá ligado? Eu vou ali, eu vou ali naquela Lodal. Meu Deus, nada. Nossa, aqui, aqui não tem nenhuma, aqui. Pode, eu vou lutar normalmente. Nossa, cara. Acabou a busca. Não grida, Ivan, não grida. Já dá, hein? Eu não preciso do outro lado. Ah, safado. Não, também não, relaxa. Ó, revive aí. É, não é fácil. E aí, Evandrão, qual é que é a boa? Vou lá ajudar o Brabo, hum. Tem um cara de sniper, vamos lá. Pega aí, mano. Tem. Vocês tem quantos de ping? Eu não consegui, xadão. 120. 125. Ah, tá, achei que ia estar bugado. Aqui, comigo, indo na caixa. Morri, morri, ele tá de Lodal. Nossa, ele xadão. Não, não era xadão. Eu xadão é isso, o xadão do ponto zero. Coisa ouvir, tá mal. Boa, time. Eu não tenho pra PSG pra deixar, não, tá? Oi, irmão. Ó. O que é isso que é PSG? Ah, eu tô bem, irmão. Opa! Tomamos TP, hein? Uhum. Nossa, tomei um pulo. Lá no fundo, um de vida. Um de vida que ele quer lá. Ah, eu morri atrás do bagulho, cara. Nossa, eu ia ter deitado 12 anos já. Vai, tomara, né? Acho que não. Acho que não, Samuel. Acho que não, porque eu acho que o jogo não... Eu acho que o jogo não suporta mais, tá ligado, Samuel? Tu vai ter que meter um upzinho num PS5 num PC aí. É muito antigo já, né? Rapaziada. Ganha essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, já era. Cada hora, sou eu. Ótimo trabalho. Tá bom, cara. Fica no lado, João. Cara, se pegar, vai sumindo. Tá. Não, eu vou ficar no raio aqui. Tá aqui na minha frente, ó. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Oi, que susto. Vou pegar a minha caixa aí, tá? Não pega ainda não. Vou pegar a tapinha de pescas. Da onde, rapaziada? Acima do morro, ó. Fumei. Fumei um de vida. Um de vida. Tá de sangue frio. É dois, ó. Nossa, cara é bom, hein. Cara é bom. Curtiu em campo. Pegaram minha conversa. Fui eu, fui eu. Te avisei ainda. Ah, não. Depois de novo. Pega aí a H4. Deixando a gente troca ela. Peguei. Peguei de outro cara aqui. Peguei de outro cara. Peguei de outro cara. Peguei de outro cara. Peseada, eu tô indo na malandreage aqui. Não vi mais. Pelo menos de atenção. Pelo menos de atenção. Cara, aqui de cima tem, ó. Sniper marcado, mirar de mim, mirar de mim Lá onde eu mirei o sniper, tá? Lá onde eu tava lá no... Perfeito Atravessei, 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 passei esquerda Eu tô em direita Tá Tá aqui, ó, tem um aqui, ó Cuidado, já me viu, hein Tomou muito, muito, muito branco, muito branco Não, ele tá quieto Lançando concussão Não bangou, não Tô passando, você, hein Deu um desboque na água Tocop Meu Deus, irmão Ah, tinha um outro Chegou outro, rapaziada Chegou outro, não Chegou outro por foda Ué Ah, não, ué Não, chegou outro, não entendi Tomaram, tomaram, tomaram TP Ah, tomaram TP, porque tinham caído Ah, é, tomaram TP Que merda, hein É, lagada é ruim Nossa senhora, tu não tem tempo de ir assim Não Bora, rapaziada Dê no like Tu tá Que arma tá usando? STG Troca a verdade O jeito Até assim vai ficar É, vai ficar pesado, né, rapaziada Dê no like, hein Bora aqui, bora, rapaziada Boca de leite O que vocês acharam do play, rapaziada Vou mostrar ali, olha Ali, olha Ali, olha o playzão Deixa eu botar aqui Olha o playzão ali, rapaziada Olha o playzão ali Olha o playzão Olha o playzão Tá ali, ó Clamação ripa, rapaziada Quem quiser ajudar o Nandão aí Meteu o playzão Brabo Uhum Bora que bora Não, não, ali Tá ali É que pior, tá foda mesmo Eu não sei como é que bota a base aí Como é que bota a base ali, rapaziada É que bota a base ali, rapaziada No game é assim Como é que bota a base ali, rapaziada Não sei como é que bota a base ali, rapaziada Ele é deitado ou ele é de pé? Ele é deitado ou ele é de pé? Ah, entendi Vamos ver se eu consigo ver Juntos Padre 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 Ah, entendi. Ah, brabo. Ficou assim, ó. Ficou assim. Ah, entendi. Tá na base ali, ó. Braba. Bora, rapaziada. Não, coloquei agora. Fala, Felipe. Botei. Botei o brabo de pé agora. Bora, rapaziada. Ah, bora. Fique, fique. Não, pega... É, tá bom. Bora, rapaziada. Dedo no like. Quem não deixar o like é corno, hein? Bora, rapaziada. Quem não deixar o like é corno. Um corno... Ih, tô dando like. Tem card na minha bota aqui, Kess. Aham, já tá metido no ar, meu. Aham. Vendo aí, boa. Ameada. Ai, topo. Tem mais de lá embaixo, não. Tem mais de lá embaixo. Aham. Tem mais de lá embaixo. Tem mais de lá embaixo. Deu bem. Não vai para a direita embaixo, tem mais de lá embaixo. meu Deus é muito aí eu tô duro aqui Tem mais? Fica aí, fica aí Ah, derrubei aí, derrubei Ah, velho Cadê? Lentou ele dentro? Sim, lá dentro, sim O roxinho Passando o plate, derrubei lá atrás, aqui, ó Saiu por trás Saiu, tomou de outro Tomei de outro também, tomei desse outro cara Tá aí dentro Os outros vão vir agora, acho Não sei Entra na zona segura Tô indo no lodo, hein Tô de balão aqui, vou meter o balão, vou ir Oi, Maria Oi, Maria Tudo bem Maria e Luísa Deixa a minha Maria Tudo bem Vem sempre aqui, vem Vem sempre aqui, vem, né? Todo dia, graças a Deus Graças a Deus Tava largado Tava largado Ele não deixou o like é cor, não... Obrigado, obrigado, cara, você é um amigo Nossa, obrigado Obrigado, tá aí, obrigado Gostou? Pega na minha chuta Pega, agora é minha hora aí Não vi nada aqui, tá, rapaziada? Não ouço, não ouço Esses caras aí Bora, bora, bora Correço Eita, põe Então vamos Olha o bracinho do senhor Olha o bracinho do... Olha o bracinho do Juan Cortou Olha o braço dele, Nando Olha o braço dele, Nando Olha o braço dele, Nando Parece, parece a Rose Eu acho, o bracinho aberto Oh, eu sou o bracinho do Juan Eu sou o bracinho do Juan Não, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Olha isso, mano Ele falou assim Olha isso, mano Vante, vante, vante Joguei meu band e me larguei Já foi, já tô indo lá pra cima Quatro, caram Mamei, mamei Aham, mamei Não Nossa, vai rolar uma Indivíduo, aquela Meu Deus, que é isso Safado Outro correu aqui, ó Bangado Nossa, irmão do céu Não vou botar o DT-A Porque eu não quero, tá? Oxi Cara, é muito cara lá pra baixo Tô indo lá pra baixo, cara Aqui, ó Aham, é esse mesmo que eu vou Vai, vai, vai Ó, tá caindo aqui na direita Indemigo entendo na área Calma aí, eu matei um cara aqui Aí, eu tô voltando, calma Aí, é bom o DT-A Na pedra? Onde, onde, hominho? Na casa, na casa, na casa Na casa, na casa Aqui, ó Cuidado, D2, não Todo mundo Eu só vou matar o que O que vinha na minha tela Olha, olha Ai, 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 ai Derrubei esse, derrubei esse Derrubei esse Ai, mano Tá, eu tô tomando lá de cima Do, perto do balão Alguém pega aquilo ali Ó, tá rugivando lá Vou pegar uma caixa lá, ó Meu, aqui eu não conto, acho Ah, pra cá Pra cá, pra cá Vai, vai Pode ir Eu tô sem colete Tem que pegar colete Não adianta Cuidado, é mais de um Tem lá perto do balão também É Não dá pra pegar aquele balão ali, né Ah, boa, boa Por aqui eles estão, ó Não, não, tô já Eu tô com a taxa de dispersão Qualquer coisa Cara, eu acho que dá pra pegar o balão sim, hein É, eu tô indo amanhã Já, eu tô aqui, acho que deu sim Se dá, agora não dá mais Porque ele explotou o caminhão Brinco, bora Dê o like, hein Bante inimigo Um Me explodir O último sempre se fode Tô com o azul, hein Vai Se morrer, tu fala que é o que? Meu Deus, ninguém Oh, tô tomando, hein Tô tomando, hein, mim Isso aí Eu achei de baixo Aqui, aqui outro A casinha tem um Aqui O ataque aéreo aqui Cadê? Colou 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 os dois Colou os dois Ele veio pra mim, ó Tá bom, né Outro aqui Ah, ele tá morto Outro time Ah, me derrubou, cara Calma, calma Cai nele, relaxa Toma aí Ah, eu vou matar ele agora Toma fuma, ô vagabundo Ah, ele entrou, ele entrou Eu tive que pular Tava com vocês aí Tô sem colete Boa, vou pegar o balão Não sei com quem foi É um J-Rot, tá É um Snoop Dogg Ah, tem sniper aqui também, ó Uhum Tô lá no verde Fica, viu, bem que eu mato ele, eu acho Ah, não, eu caí, eu caí, eu caí Não, dentro não tem ninguém Caralho, velho Boa, time Tá ali vida esse cara Tá caído esse cara aí Finalize, relaxa Finalize, relaxa Ah, só que tá, ó, tu viu Aqui em cima, aqui em cima PQD, ó PP, TP nosso Aqui, ó, bem Tá marcando Tô sem colete Ah, peguei oito, não tinha visto Achei que não tinha nada de colete Beleza, obrigado Tomei na empada Lá de cima no morro, ó Dele mesmo Ó, pulou Tomou no TV Tomou no TV Tá no rádio, não tem rádio Sem azul já Sem azul Boa Ele não tem rádio, né Boa Daqui, ó Pra onde eu tô olhando, ó Aqui em cima, aqui em cima Aqui, ó Bem, um Uo Cara, eu não consigo agitar Não, não consigo agitar Cara, tem que pegar um balão É, não tem, é um ruim, ai Pegava lá e ia pra direita, precisa de play, não tem Tem uma só, eu dropei aqui embaixo Acho que aqui tem play, aqui tem play Dropei uma Fala, Jefferson Aonde que tem play? Vai ter o saco Aqui mesmo E aí, Jefferson? Ai, cola que é boa Chegou o play, Jefferson Pra delay Qual é que é? Eu tô de gosto, né Nossa Eles sabem que são vocês, tá ligado? Não, peraí, vamos matar qual, os de baixo ou os de cima? Os de cima, os de cima Tá quase aqui, tá quase aqui Tá safe? Eu sei, eu sei, vai lá Ah, eu vou azia Vou selecionar Vante inimigo ativo Aqui, mano Ah, jogo, vai tomando Não, tô na merda, tô na merda De vida, de vida, de vida Ah, errou Ah, errou eu caí sem querer Esse lugar é muito merda, mano Tá se arrancando, cara Tá se arrancando, cara Tá se arrancando no corpo Pode voltar, filho Não, vamos matar Ai, me bangou, eu banguei ele Relaxa, eu tô contigo Me bangou outro Eu não consigo te ajudar Um de vida Tá, derrubei esse, agora tá de baixo Já saiu, já saiu, já saiu Não, 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 vamos descer Vamos, 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 vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Esse mapa aí Falou Eu só sei que eu vou Não, não deu Pá, comprei errado Ah, vou pela esquerda agora Vou pegar esse balão, acredito Ai, eu vou lá pra esquerda agora Ó, tão tomando, ó Mas eu não quero esses daí Eu vou voltar pra lá Lá é tendel Eles tão no mesmo lugar, Rua Tô aqui, ó Tô aqui, dois aqui, dois aqui E o outro lá na rua Não, eu vou lá no azul Eu vou lá no azul Aqui em cima Puta, aqui Ah, não, é o avião Tomando TP, ó Tomando TP, ó Um aqui, ó Não consigo marcar E aí, Rua É tu que tá indo naipando, cara? É esses caras aqui É tu que tá indo naipando? Não, não, é eu, é eu Ah, tá, 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 tá É que Foto de balão, se quiser O que? Bom Bom Eu comprei Eu comprei uma carreira E dinheiro no chão Ó Tem mais dinheiro aqui Nossa Oh, meu Deus Cara, o cara de trás primeiro Cara de trás primeiro É o Godão, o Godão Ele mata ele, né? Pelo amor de Deus Sim Boa Deu bem dois lá Não, 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 não Tipo um meio Os dois embaixo Tá sozinho Você viveu Ah, mano Agora tomando dor Você viveu aqui, sim Sabo ratíssimo, cara Um de vida Um de vida Tem visão Tinha o cara mais pra baixo aqui, tá? Tinha Tinha Tira o sping Não, o que ele levantar ele vai tomar O cara quer ir aqui Atrás, atrás, atrás Mais um cara correndo ali, que é isso Na loja Eu vou ajudar vocês aí, tá? Cara, e o cara de trás Ah, se tem um time intervário Deu B3 ali, não deu Passou três plays, tá? Tô cara na casa lá Na esquina, tá? Me entrega do amigo dele, isso Também é o refrego do amigo dele Quebrou? Onde vir, 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 onde vir? Pode ir, cara Vai, vai Flachado, flachado, flachado Ai, safinha Tem mais? Aqui não, aqui não tem Eu acho que tem um cara ali, mas não sei Cara, eu derrubei, eu derrubei os dois caras ali Entendeu, entendeu O cara rolou pra atacar a mãe também Meu Deus Eu dei muita bala nele Deve ter ficado muito Deu muita bala pra que eu toque Ai Cara, eu vou pegar esse caminhão bombado aqui, foda-se Ah, mano É o último Ih, outro time Nossa Não dá, não dá, tô sem colete Olha pra mim, onde é que eles vão, vão atacar comigo Na rua, na rua, na rua Que rua, Marcos A tragédia, atacar Os dois aí Tem dois Vou tentar O seu companheiro tá no Gulag agora Se ele sobreviver, ele volta Vai, mano, olha isso aqui Matou os caras Se tu tem seringa, tu consegue cair no teu loot Cai em full Eu não tô amassando ele aqui Derrubei um, relógio Não, não, eu tive que Não, não, calma só Tive que resetar, cara Cadê o outro? Boa, 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 boa E agora? Não, ela é ela Eu vou matar os caras aqui Nem poder Não, 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 não vou Não vou, cara Não vou O cara chegou aqui agora em cima O cara chegou aqui agora em cima Ele me deu Tô bem aqui Vou ficar aqui Tá bem? Sim, eu vou subir Tá bem não Aqui agora ficou ruim Tá barbado, né? Então vamos É bom, cara É bom, mano Não, não, eu peguei Na mãe, cara Não Tem 30 bonecos Dá pra lutear Não, não, mas eu acho que não é Eu acho que não é Na moral mesmo Não, então não Não, vamos aqui Comprarmos ele E daí ficamos aqui Aí ficamos aqui Não, não Daí vamos Daí vamos Vamos juntos Esse eu derrubei O da Lorde derrubei Aí, aí É aqui Outro aqui, ó Pulo lá É dois É dois É dois Ele tá por baixo Ah, fica aí de cima Aí eu vou subir Ah, tá vendo É três É três Não, mas é o outro Nossa senhora Que coisa linda de ver Ah, eu vou ficar marcando Ah, tá vindo aqui Eu derrubei um Vou cair Vou pra esquerda Os outros, você acha? Aham, tá aqui outro, ó Uhum, derrubei Outra pra esquerda Tô esquerda Tô esquerda É o time, meu time Enxerga o time Que é o time, meu time Mentira Derrubei esse Tem mais Outra caixa ali agora Derrubei também Foi Meu Deus do céu Ah 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 Eu tô sem bala, tá? Tem caixa de missão Tem caixa de missão Ah Aí é qualidade de vida, né? Que que é o cara não querer finalizar, né? Já derrubei um Tá, tá, tá Já derrubei o outro Tá, tá, tá Já derrubei o outro Tá, tá, tá Não tem que finalizar nada, não Tá, 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 tá Ainda bem que tu não entrou no bunker Viu? Deixa eu fazer Não, vamos junto ali Que é muita gente viva no mapa Joga caixa Isso, joga lá Ainda não pega as balas e morre Não tem, não tem, não tem Lá aqui, ó Aqui embaixo Passou Aqui assim, ó Nem fudei Ele roubou de um, ó Puta que pariu, cara Meu Deus, rapaziada Isso é pecado, cara Isso é pecado, na moral mesmo O quê? Calma aí, calma aí, calma aí Meu Deus Morri também, meu Deus Não, se eu morrer Tomar um aqui Aí, aí, ó Nossa Meu Deus Da onde é, da onde é Da direita, perto do caminhão Não, vou, vou É só É só uma cumba Alô Ele tá na maldade Esse cara aí Ele tá na maldade Aí, aqui dá Aqui dá, vai Só uma cumba Deixa eu tomar um quieto Agora eu vou virar com um tiro, né Sabe? Eu sei que tu vai Ok Vai que tu abre a perna, mano É Essas alturas do campeonato, né Desmarca lá Tinha cara aí, Rosi Na tua frente Na tua esquerda Aí, prêmios Vários, vários, vários Reviveram, ó PQD caindo daqui, ó Eu tô rastreando o inimigo Ó, a snapada Na esquerda Da direita mesmo, a snapada Pô, das costas, é isso? É das costas Meu Deus do céu Cara, o cara tá aqui dentro, ó A gente se encontra aqui Sobe o raio aqui Coitado, o Rosi tá sempre premiado, né É um cara só, mano Ele tá com uma arma de tec Ah, coitadinho, cara Coitadinho, mas tinha uma jogada, né Melhor Rosi do que morreu Tô com 23 kills Sobe a mais Não, cara, eu vou ficar durinho Porque é só 3 raio Nossa, as armas do caralho Agora me lembrou a FAD, mano Quer fumar? Fuma Não, agora tem por baixo Eu subi a escada ali também Eles vão se encontrar Opa, opa Tô bem, tô bem, tô bem Não, tem, deve ter aqui no bolso Vamos ver Não, não tem Não, não vou passar as finalzinhas de frente Não, não, vale Também, também Opa, tá queda Eu vou patear e daí depois eu venho Mais fácil Vou por... Ai, ela tá tomando, mano Tá, tô bem aqui Só vou passar uma play Mas não tem como O cara deitado lá mesmo Foi fumado lá Nossa, um de vidro Ah, com certeza Eu vou olhar mais direitinho um pouco Tá, Kesto Tá bem bom aqui pra mim matar Ah, morre Tá, tem um cara aqui É o fumo É isso Aonde, Kesto? Aonde? No rai, tá? Tá, pega a play Aqui, ó Dois no chão Deu assistência Ó Tamo bem aqui Não, não Isso aí não é em nós, não Fica tranquilo Aonde? Aqui, aqui no azul Vem aqui, ó Eu tô rastreando, menino Esquece o que eu disse Tô vendo, de vermelho Ele aviu pra esquerda Tá na bundinha Não, não vou botar carne não Não, não, é Não vou Eu tinha que ver o azul Não, não vou não Se eu... Eu vou repicar, o outro me mata Boa, boa Vamos deixar você matar ele agora Não, não, não Não, derrubei, derrubei, derrubei Não vou ir, não vou ir, não vou ir Não vou ir Joga outros Pode vir pra cima, desculpa Vem aqui, vem aqui Reviveu Quer matar? Fala comigo Não, não, não Só segura os cacos Não, eles tão revivendo Não dá, cara Não tem que matar esse cara aí Não, deixa ele reviver então Adianta, adianta Eu vou ficar aqui, adianta Não, eu tô bem Eu tô num pixelzinho Pela esquerda Meu Deus, eu morri Fiz B cedo Agora tem que virar em mim Aqui Joguei mal Joguei mal Ainda não tinha que ter ficado ali em cima Não, não tinha que ter ficado ali em cima Não, lá em cima onde é que nós tava Eu tava na, 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 naquela Não, ali não tava acerto Deixei pela direitinha lá por baixo E caía lá embaixo Aí eu joguei mal também Na verdade eu podia ter matado os caras Mas eles tem sem play que é foda É, então Agora vai, puxa mais um Foi bom Foi bom, foi bom Não, foi boa a partida Bora, rapaziada Dedo no like Rapaziada Obrigado Obrigado Obrigado, hein, Matheus Obrigado pela 75, hein Rapaziada Seguinte, ó A gente tá com uma rifinha aqui, tá Rapaziada De um PS5, tá Só pra avisar Quem quiser participar É 15 reais o número Faz 4 dias É 700 o número Em 4 dias a gente já vendeu A gente já vendeu Quase 200, hein, rapaziada Quem quiser participar Dá uma moral pro Nandão Eita, caiu o servidor Caiu o servidor da rifa Tá ó, que servidor Salve, meu querido Cristiano Como é que tu tá, meu parceiro Caiu o servidor Já, já volto Tamo junto, rapaziada Obrigado aí pelo apoio de todos O que é TP? Quando os caras pegam o balão E vêm pra cima de nós, entendeu? Isso que é TP, Everton Pega da minha chibata aqui, Cristiano Tudo certo? Que bom, meu querido Ai, que chibata Vai que play ele no final, né, rapaziada Puta que pariu Bora Bora, rapaziada Salve, Paulo E aí, Paulo Qual que é a boa? Fala comigo Opa 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 O Lisandro Obrigado, Lisandro Obrigado pelo compartilhamento Obrigado pelo compartilhamento, rapaziada O compartilhamento ajuda muito, hein Muito obrigado a todos Bora Bora Vale, eu tava posicionado bem Que as daí do nada Fui mudar a arma Bem no time Não, mas eu tava Sim, eu ia poder matar ele Mas eu tava trocando a arma Na hora Eu fiquei meio imbecil Se pegava o fuzil Ou a sub E aí, bem da hora Ele pulou a janela Quando terminar, André A exclamação Ripa Ele já foi Ai, foi muito bom, pai Ah, eu só vou Um segundo Hum, tá sempre aí Tô sempre, tô sempre 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 Por aqui embaixo Tô vendo aqui embaixo Tão uns três de mão dada Calma aí, pa Aqui, já veio Um de vida Já é É, não tem que Só no erro deles Só no Ele pode Se localizar Ponte inimigo Ativo Ah, não tem nada aqui, né Uhum Puxa a mim, puxa a mim Ah, e tu tá embaixo? Fica aí, fica aí Quebr... Não, muito pouco dele Muito pouco, Branco Ah, ia morrer Já lá, tô ok, tô ok Calma aí Eu também tô Foi, foi, foi Deu o Valt errado O que que eu falei Do Valt Lá em cima Lá em cima É doido, né, Juan? São dois, são dois Um Aham, aham Vem pegar Pulou Não Ah, tá lá Tomou Já é um de vida Um Toma Ele 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 Mano, eu tô muito on fire Na mão da mesa Cara, eu vou fazer um doido Eu, eu, cara Eu vou comer rabos assim, ó Desde o começo Mais rabos Vou, vou, vou É, o meu Meu, meu amigo Vai ser Aqui na frente, ó Doido Um time inteiro Derrubei um Tem outro, né Matou da esquerda Da direita Olha aí, mano Meu Deus Nem Nem Fudendo Ah, tá E sim Pulou Pulou pro midi ali Oh Ai, mano Eu queimau Cara, por que 75 coisas na frente De loot Aquela do bagulho azul e vermelho Ai, cara Coisa que é o cara Tá ligado, rapaziada Aquele bagulho na tela ali Ai, cara A barulheira Ixi Já era, o Ludo Não, não me escuto Mas a gente tem que apertar F10 Que eu ouvi vocês Tu matou o cara daquele ali? Matou, matou os dois Matou Não, não sei Eu não sou O que? Não, mas o que acontece Eu, as vezes eu tenho que apertar F10 Pra eu ouvi vocês, mano Que eu não escuto Ele tão alto que tá Sei lá, velho Se é alguma coisa errada Eu acho que todo castigo pra corna é pouco Eu acho que todo castigo pra corna é pouco É, só pra mim que apareceu Meu, eu Oh, oh, oh Onde? 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 A gente vai, vamos pegar o Comprei aí Comprei aí Não precisa de mim? Precisa de mim? Não Não, não, não Pode ir, pode ir Não, eu não Eu vou ficar na mãe Eu vou ficar na maciota Mas te macho, mas te macho Vou pegar uma maldade lá, hein? Não, não, não Pega não Deixa lá Botei balão aqui, meu dão Não, eu Pode ir, pode ir Fica tranquilo Tô de gosto Tô indo na maldade Gente, isso aí, né? Não, não, não Eu tô tendo Cadê? Cadê o outro? Ah, pô, quem é esse que morreu? Não Tô chegando, foi o Rosinho que morreu Tô voltando aí Avançando para as suas coordenadas Parou, gente Tô sentindo, tu morreu Não vi mais Ah, e aí a gente A gente combateu o expediente, o outro Tu não misturou? Não, eu também Matei, matei Que isso? O cartão de Wolflog Vai tomar no cu, cara Esses caras me deletam Eu abriu paraqueras por meio segundo, velho É que eu deixei tu morrer Para mim pegar os brinquedos Ó, o bolsão aqui, ó Dois coletes Eu tô rastreando Ninho Cara, vamos pra lá Bora, vamos pro sol Localizei o contrato de cartada Vi um L aqui, hein Ouviu? Ó, o cara aqui, ó O cara aqui, já vi, ó No verde, no verde É o L, hein Os bolsões do Helio Tem esse aí que foi fumar Tem esse aí que o do do Hum, ah, e uma bala Meu Deus Que vem alguma sub aí Opa, ah, tá, desculpa Que vem alguma sub, tá Boa, nem você Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Só bem avisar Quando vocês querem Jogar, jogar Tendel, Tendelzinho Fala, Sidney Fala, Sidney Eu lhe mamei Oi Ô, Sidney Já comprou a ripinha do Nando Já ajudou o Nandão Na ripinha do Pé-5 Onde vira aquela Roseli É uma Roseli Aham Boa Cara, deve ser muito ruim morrer assim Não, deve ser muito ruim morrer assim Oh, vale o Gulag aqui Ah, não Eu peguei É ruim mesmo Onde errou, mano Em cima, até dois Em cima É doida a casinha maior Lançando confusão Não, bangou Não, é assim é pior Tá em cima, ele tá sem lodagem Pode ir Desceu, desceu Não, ele tá Tá sem lodagem Vai tomar no Kuma Ah, vai tomar no teu Olha isso, ó Caralho, ele é pior Eu morrer do jeito que eu morri Do jeito que eu maté o cara Opa, me dá, me dá essa caixa aí Me dá, me dá, me dá Me dá Opa, não Opa Me dá Vamos lá comprar Ah, não dá Ah, não dá Pega esse relógio aqui, velho Não, vai ter loot aí Vai só Cara, é que eu fumei o cara e, mano Pia faca na cara dele Esse cara Nossa, você é louco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, desculpa Tô até praticando Ah, ah, ah Achei, 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 achei É Vai com ele ali, vai com ele ali Não dá, não dá Ah, é assim Tá jogando controle ainda Claro Pra frente avante Agora, agora Tenei, tenei controle Já tô, né Aí no ar zone 2 Não, não tem assiste Aí volta Vai e volta Eu vou Vai, cartinha Tem um ataque Quando eu jogar naquela torre ali Opa, tem dois de baixo Opa Dois de baixo no poço, hein Ai, cara O cara me viu Nossa Se ele pular, eu pego Tem dois no poço Dois no poço Um de vida aquele ali Disse que me derrubou ele Não Nossa Pra cata que ele vai correr Vai Tô chegando Nossa, tomei Tomei do lado aí, cara Não sei Ah, já pulou Meu Deus, cara Eu comi o teu Meu Deus Ó Aí O que é isso aqui Eu acho que tem um cara aí dentro Não, eu matei Eu matei o de cima Eu matei Consegui que eu promessa Boa Boa, bora Vocês estão medindo Não, uniu É lá mesmo Pegaram Eu tô com o ataque Eu tô com o ataque Air, tá Se vocês quiserem Tô com o ataque Boa Boa O que? Aclema ou o ataque Falei pro Xenão hoje Ele morreu na hora da parte Se ele quiser chegar na câmera Chega aí, velho Olha, eu vou pegar o da esquerda Cara, eu vou pegar o raio aqui Por aqui mesmo Na caruda Na caruda Ah, esse aqui Mano, esses caras que foram fumados Vai ter que ficar do outro lado, né? Reviveu a longinha que nós tava Lá no poço Tá aqui dentro, em cima Com vocês Tá, tem um no raio Eu matei Cara, meu Deus Tá de colete aqui Em cima, se alguém quiser Muito forte Tá, tô vendo É aqui, ó Não, é Olha só Isso Nossa, cara Fui fumado Fui fumado Tô com o cara em cima de mim Tá em cima os dois Eu tô rastreando Tá sozinho Tá sozinho O que é isso que eu tiro? Malia, irmão Vem vida Vem vida Ele tá em vida Eu acho que é isso Quero um ataque a ele Aqui é Fenix 3 Ataque a caminho Ataque a ele Precisa um inimigo Cuidado Ele entrou na área Nossa Nossa Céu Atrás Nenhum inimigo foi acertado Estão os três comigo aqui Não, bora aí Relaxa Ele vai querer estacionar Ele vai estacionar Não, não, não Já desce, já desce Estão, vai vir Desce e pega Pega o balão aqui Pega aqui Pode ir, pode ir Que eu segurei Pode ir que eu segurei Faz a boa Faz a boa Confia Não, vou confiar Ele tá subindo full raio, tá? Tá Relaxa Não tem problema Algo da caçada Pode matar Não, não tá Subiu escada Não, não tá Tá Tem dois Tô chegante, hein Eu não vi Tão bem embaixo Foda Eu quero espada Os caralho Já está vindo Trova Só na sua É o primeiro lá Ai É o doco Eu derrubei Você vai comprar, tá? Um tiro Um tiro Que porra é essa, cara? Eu também Ai, um tiro Um tiro Um tiro Me dá tudo Me dá tudo Me dá tudo Caralho Caixa de munição Estan Caixa de munição Estan 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 Opa Passou a espada em mim, mano Deve não atacar, mano, Vitor Passar o quê, mano? A espada em mim, gente Cara, tem muita gente de viva, rapaziada Cara, joga a Vant aí, pelo amor de Deus Nossa Nossa, cara Tô tomando Ah, mano Olha, de onde é Cara Deixa eu matar meus caras em paz aqui, mano Paz Alta na mira Nossa, cara Não, tem mais um Meu Deus Não, porra Nossa, eu comi os dois aí em cima, tá? Não, não, não Tá caído, tem só mais um vivo aí Não, mas não sei cadê Ela é muito boa Não, em cima não Não, tá dentro, tá dentro Tô sem plate, hein Não, tá no outro lado, acho que ele tá no outro lado Não, cara Tá aqui, comigo Tá aqui, rapaziada Pelo amor de Deus Vou comprar Me dá o dinheiro que eu vou fazer mais antes Ah, eu queria matar aqueles dois caras A gente que acabou o Vant Vamos lá, vamos aproveitar o Vant Isso, bora Acho que eles tão em cima, hein Pode ser É, aqui é ruim, rapaz É embaçado Não, não Eles tão no T2, relaxa Não, não tão Que carinho Até da recepção Sai comigo Você vai ser aliente se sobreviver aí Eu quero me dar uma facada Tipo, tem outro amor, tá ligado Meu Deus, eu sei Não, só vi o T1 Fica de olho, soldado É a sua vez Comprei meu selfie Comprei com esse selfie aí Aguardo dinheiro final Vai se perder, já era Só tem 25 Não, não vi, uébão Calma, liga Tá, eu preciso dar meu load Tem loot aí? Tem loot aí? Não, não tem Não, dá a pegar lá Dá a pegar lá Loro? Caralho Tá, aqui onde eu tô indo Hum Boa Pelo Bunch Vem do Bunch Vou pegar o Loro, tá? Pega lá Não sei Se eu não sou É de impulso esse cara, velho Ih, tem mais dele passando Tem, tem, tem Vou ficar aqui em cima Ah, é Eu vou, eu vou Vou fazer Tem bala aí Colei, tudo estendeu Passou Obrigado Um de vida, um de vida Um de vida Ensavoado lá Ensavoadíssimo lá Puta que lá embaixo eu pinguei Nossa, mas brabo Eu gosto Tem dois caras na tua esquerda aí, tá, Juan? Ah, eu vou entrar aqui, eu vou morrendo Já passaram Já passaram pela pela Tá aqui na frente, ó Marquei o destino Vou pegar meu loadout Vai te inimigo ativo Pode dropar alguma arma? PPS? Não Não A PPS é legal eu não consigo dropar Não, não Pode dropar, pode dropar Calma aí, deixa eu ficar aí Não, não, vai na manhã Pode ir, pode ir Não tem o tempo Fica o tempo Cara, os cara é muito saboado ali, cara Os cara é muito saboado ali, mano Cara, eu vou pegar o raio aqui Vamos Tô aqui já, parceiro Tô bem aqui, então, mano Tem cara lá, ó Com certeza Não, Everton Lá, ele tá aqui, ó Na janela Cara, eu ainda acho que tem cara aqui atrás Na trasteira Cara, eu vou pegar o galpão Ó, subiu aqui os cara Vem aqui, vem nessa casa Exatamente nessa casa, no verde Na frente, do lado da rolha Nossa, cara, que me vai dando Eu tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Nossa Tá de sniper lá Entra aqui Acabou meu play Não, não é? Tão três ali, tá? Aqui, ó Vamos roper de aqui, ó Sabia que tinha cara ali ainda, velho Cuidado com a cara de sniper, Cass Não, relaxa, daqui eu não vou tomar Tá com a parada ali, ó, deitado Moleque vermelho, mano Eu tô roperando o inimigo Não dá pra ficar em cima da casa, rapaz Não dá Cara, eu peguei o carro da frente Cuidado aí, tá, rapaz Mané, é todo o time cheio Meu Deus Assim Um de vida lá Nossa O Snipe tá pra cá, tá? Essa direção ali Lá do vermelho, tá aqui, ó Não tem como se movimentar aqui, rapaziada Ele tá em cima do telhado Tem outro Snipe em cima do telhado também Tá Só não tomar aqui é outro Eu tô de seu? Não Já me fui, meu Me dá o Snipe, não vou atacar na janela não Ah, eu só tô no ensaboamento do ensaboado Tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Tá aqui no verde Não, não é não, já tô bem Um que é outro aí Tô bem aqui Nossa Ataque aí Não, não Não vai matar nós aqui dentro não Passou aqui um Passou aqui um Passou aqui um Tá bem, tá bem, tá bem, esquerda Tá bem, esquerda É aqui comigo Deixa entrar Não, aqui é ruim Aqui é ruim pra nós tocar Aqui é ruim, pode deixar entrar Não, não, não Eles estão muito atentos, tá? Não, não bota a cara aí não, mano Lançando concursão Ataque aéreit, precisa unir Ataque aéreit, precisa unir Ataque aéreit, precisa unir Cuidado Eu quero ajudar, Ivan Não, eles estão tomando, eles estão tomando Fica tranquilo, vou voltar, vou voltar pra cá Vou voltar, eles estão tomando Pode voltar, isso Fica com a leite, vem aqui, ó Não, 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 par de correr não Fica tranquilo Ó Ó, eu dei duas Eu dei duas Tá achando aqui na direita Fala de ar, hein Vira entrar Tá vindo, o gás, vai entrar Esse é o sniper, tá? É o sniper Vou bater a pertinho da rua Não, relaxa, fica aí, faz a boa Nem bota a cara, o sniper tá duro aí, pai Esse é não, obrigado pela equipe Final de camp, é campeonato 5 do dólar Tá aqui, tá? Tá, é tanto Entrou, vai entrar na casa Furo fora aqui Pode pegar de porta Melhor está vindo Prova, a zona segura desta casa São dois, brigadinho aqui Tem muito chão até chegar Tem muito chão, não, morrem Tá pra safe Tá sim, tá sim Eu vou até em cima Eu vou curar a luta Três minutos Ninguém ganhou final Trilhado, tirado da outra casa Dois maus, aí lá Fechou pra vocês Tá, eu tô aqui Boa 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 Valeu, Leandrão Obrigado pela 75, hein Valeu, Leandrão Muito obrigado, Leandrão Obrigado pelo compartilhamento Obrigado pela 75 Celinhas, tá Rapaziada, Nandão vai de base É o seguinte Muito obrigado a todos aí Que participaram, tá Rapaziada, live Quero agradecer o Leandro Que mandou as 75 Celinhas, né Quero agradecer o Bruno Quero agradecer as Rapaziada da Rifa Rapaziada O servidor da Rifa O rosto tá fora aqui Eu não sei o que houve Caiu, né Deve ter caído O sai da Rifa, né Daqui a pouco volta Quem quiser participar Exclamação Rifa, tá Nando Do Caipira de Piracicaba Um salve aí Pro Caipira de Piracicaba Rapaziada Tamo junto, tá Muito obrigado A todos Obrigado pelo apoio Obrigado pela moral Amanhã a gente volta Meio dia, tá Bom, rapaziada Eu vou mandar vocês Lá no Cazão Brabo Deixa eu ver se consigo aqui Fiquem com Deus Tá bom, rapaziada Muito obrigado a todos Pela moral Ô Wilson Obrigado Wilson Obrigado pelo compartilhamento Rapaziada Fiquem com o Cazão Brabo, tá bom Vou mandar vocês pra lá Fiquem com Deus Valeu, Dan Obrigado, hein, rapaziada Obrigado, Fernando E caiu O site da Rifa caiu Tá bom, rapaziada Muito obrigado Fiquem com o Pica de Grilo Ó, caiu mesmo, rapaziada Depois volta Tá bom, rapaziada Muito obrigado a todos Pela moral Beijo no Juvenal E pega no meu Valeu, hein Falou Obrigado, rapaziada O jogo é seu Deixa os caras Como assim, Everton Não Obrigado, hein, turma Amém Tchau 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 Obrigado.